Eu já mandei essa aula de música aí pra vocês que querem ficar com a ambientação de fundo. Na última sessão, então, vocês tinham acabado aí enfrentando aquela cria do caos lá fora, né? Que não foi derrotada, vocês correram dela. Então ela tá zanzindo ainda aí pros arredores onde vocês estão. E vocês encontraram esse campo de mineração, de uma ótima indústria, uma espécie de forja, né? Que tava aí, não fortemente protegida, né? Mas vocês viram esse guardião de pedra, de aço, né? Então dá uma certa importância pro local aí pra ele precisar de uma coisa desse nível pra proteger. E vocês tinham acabado aí derrotando boa parte dos inimigos, né? Tendo sobrado dois vivos, que dois desses que estavam trabalhando ali no dispositivo em si, na forja, né? E eles estavam aí levantando as mãos pra vocês, pedindo aí, tipo, se rendendo, né? Já que eles não são muito bem armadurados. Você vê que eles só vestem ali roupas, realmente assim, uma cota de malha simples, né? Não é nada tão que proteja o corpo deles, né? A manga ali totalmente exposta. É realmente uma roupa só pra proteger eles de algum detrito que possa acertar algum órgão vital, coisa do tipo. Pra eles os braços, pra ter bastante mobilidade, eles deixam ali sem nada. Então eles portam martelo, portam ferramentas de trabalho mesmo. Nada tão incrível, assim, comparado com o que vocês já viram na aventura de vocês. Tá. Não dá pra escutar o barulho do bicho lá onde o pão entra ainda? Sim, vocês escutam o barulho, tanto da cascavel lá fora, mas fazendo, tipo, longínquo, né? Como se o cara vem se afastando, depois se aproxima. Ou o barulho de alguma coisa entrando, tipo, provavelmente batendo em alguma superfície, né? Você sabe se está socando, se está fazendo cabeçada. Ele está de alguma forma um pouco, cara. Até a nossa visão, ela não voava, né? Ela só pulava. Não, ela não voa. Ela tem ali um corpo de serpente, né? E o corpo de touro. Então ela realmente só fica ali deslizando as superfícies ou escalando as coisas. Então ela está, tipo, pulando e tentando bater pra entrar. Exatamente. E se eu não me engano, você tinha comentado também que tinha um trem vindo, é isso? Sim, vocês escutaram o apito do trem bem longe. Então ele não está tão perto ainda. Tá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar com esses caras aqui. Esse está morto. É, o da arma está morto. Esse daqui está morto, né? É. A gente tem que pegar eles lá e saber o que é esse negócio aqui, né, Zang? É, lembrando que na sessão passada também, vocês, durante o combate, vocês viram que eles estavam ali desmontando uma parte do dispositivo, né? Meio que desligando ele, o que parece. E esse portal aqui, ele ficou estável. Tá, eu vou correndo pra lá. Eu tento passar correndo pra aqui. E... Sei lá, eu vou fazendo, tipo, com o tom ameaçador, né? Pra eles se render, eles se jogarem no chão falando... Não sei se eles falam a minha língua. Cara, eles... Mas eu falei pro chão. Eles vão se apontando pra eles se ajoelhar pro chão. Eles não se ajoelham, mas eles continuam ali com a mão pra cima, assim. Só segurando ali o martelo que eles usam pra trabalhar em mãos. Ele não se ajoelha? Não. Tá, e a foice desse cara daqui? Tá no chão aí, velho. E o que que ela é? É azul. É uma foice azul... Não toda, mas o cabo dela é feito de... De aço mesmo. É uma arma meio pesadinha. E a lâmina dela na ponta, assim como essa espada aqui, ela tem essa brasa bem fraquinha. Durante o decorrer da lâmina toda. E é realmente uma chama azulada. Assim como você vê aqui no dispositivo, essa chama azulada aqui em cima. Ih, rapaz. Com certeza o D.I. deve ser amaldiçoado. Pergunta para o cara que chegou perto dele. E o Intimidar. Eu quero jogar o Intimidar perguntando... Nossa, desculpa. O que que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo e o que que é essa... Esse negócio azul ali. Peraí. Cara, ele vê o... Escuta o que você fala pra ele, nesse tom ameaçador. Ele continua com a mão assim pra cima, e ele só, tipo, pega uma das mãos e aponta pro martelo. Depois aponta pro dispositivo. Tipo, só isso. Ele não parece ter me entendido? Não parece que ficou muito claro pra ele. E lá vou eu. Descendo daqui. Eu tô no ferido. Eu Intimido ele de novo. Cara, se Intimida de novo, ele mais uma vez, ele pega o martelo, assim, e aponta na direção do dispositivo. E aponta pra direção da bigorna. Eu chamo o outro. Esse daqui. Eu, tipo, faço com a mão pra ele vir aqui. Ele vem devagarmente, com as mãos levantadas, mas ele não chega muito perto. Ele para, tipo, aqui. Eu vou indo perto dele, eu vou intimidar ele também. O que que é que vocês estavam falando aqui? Eu vou chegar lá. Do lado. Tô vendo que o Cartoon aqui tá falando com uns anões, eles estão falando em uma língua desconhecida, provavelmente. Sim. Eu vou gastar 3 PMs pra dar comproende, pra saber a linguagem, pra saber comunicar com eles. E eu gosto de dar um Cartoon aqui também, pra saber. Bom, esse aqui vai ajudar. Eu pergunto de novo. O que é que vocês estavam fazendo aqui? Tipo... Armas, é claro! Estamos utilizando... os benefícios que tivemos de nossa empreitada para fazer as melhores armas já vistas desse arquipélago. Bom, o que sabem da estátua lá fora? A estátua lá fora não tem importância nenhuma pra mim. Mas sabem algo de lá? Sei que era um lugar que... com certeza haviam muitos adoradores. Hoje em dia, meio deserto, como você pode ver. Talvez porque a gente colocou uma coisinha lá fora pra eles. E como é que vocês comandam aquela coisinha lá fora? Comandar? Por que você acha que o lugar está deserto? Relaxa, por conta própria. E o que é aquele portal ali atrás? Ora... Um portal ou demoníaco, é claro. O cara está com um tom de deboche, Zang? Cara, ele está falando sério, né? Com orgulho anão ali no talo, como sempre. Mas orgulho anão do caos, né? Mais orgulho do que nunca. E por onde é que vocês estavam fugindo agora? Cara, ele dá uma hesitada de falar. Eu vou tentar intimidá-lo de novo. Onde é que vocês estavam indo? Virou o Capitão Nascimento, cara. Ele... Beleza que dá uma quebrada na postura ali dele. Ele fala... Ora, para os nossos aposentos, é claro. Para o nosso Capitão, o General. Qualquer pessoa que nos tire daqui. Antes de vocês, eles ficarem quebrando tudo. Estou morrendo. Eu fico com esse maquinário, tentando entender que porra que é. E... E aonde é que... E o que vocês estão fazendo com esses ovos de dragão? Não são de dragões. São de koboldes. Tá, e o que vocês estão fazendo com esses ovos de koboldes? É bem simples, na verdade, se você parar para pensar. Os koboldes em si, são uma criação de Dractarion. Logo, eles possuem um pouco de sua essência. E não tem nenhum catalisador mágico melhor do que as próprias crias dele para cuidar da própria força que ele nos dá. Faz sentido. Agora, se vocês entraram com tanta disposição de matar todos nós, estão esperando o que? Ué. Só estou curioso que o Floresta está tudo lá fora. Você vê que ele pega uma natação no caderno e começa a juntar de novo aqueles cânticos lá. Porque, sinceramente, ele não é matar um cara que está desarmado e desistiu da vida já. Agora, se me estou prestando atenção no que está acontecendo, parece que vocês não acabaram com a criatura que está lá fora. Não, daqui a pouco eu vou chegar aqui. Excelente. E, Ozang, olhando aqui os ovos, eles estão ligados de alguma forma? Como é que está esse mecanismo? Os ovos você vê que, quando você se aproxima do mecanismo, ele é essa fornalha aqui na parte da frente. Então, a grande fornalha que está ligada diretamente a esse posto, que é uma espécie de posto de lava. Esses tubos que saem da fornalha, eles entram nessa lava que estão os ovos. E os ovos estão todos submersos dentro, como se fosse realmente uma espécie de ninho. Então, tem ali a... Tem sim uma certa ligação do dispositivo com os ovos. E aí, no topo desse dispositivo dos tubos, você vê que tem essa... É bem similar àquele que vocês já viram, pelo menos no cartório que eu criei, que participaram daquela aventura muito tempo atrás com a Serpente Suprema. Aquele espécie de catalisador demoníaco em cima, não sei se vocês lembram exatamente como que era, mas é exatamente um desse daqui. E esse dispositivo parece, de alguma forma, estar ligado mais ao portal do que com o posto de lava em si. Você vê que, tanto agora que o portal está instável, essa chama aqui do topo, ela também fica se bilando, bem que ameaçando apagar. Força ou fraqueza? Tá bem relativo. Ah, entendi. Se o dragão não está nem aqui, e nem se eu sei lá precisar de poder, as coisas com o seu nome também ficam muito fracas. Nem consigo usar os seus poderes se ele não está desperto. E onde é que vocês estão mantendo o Cractarion? Num lugar muito bem guardado, eu te garanto. Imagino que seja por ali. Talvez, outros planos com certeza tem um espaço enorme para abrigar uma criatura daquele porte. Com certeza seria mais fácil que construir uma estrutura do zero. Enquanto a gente está conversando eu venho ver esses baús aqui Zan, o que tem neles? Caramba, esse daqui tem uma espécie de cristal avermelhado, parece muito aquele... acho que é matéria vermelha o nome do minério, né? Lembra muito o material de matéria vermelha do tormento aqui, uma espécie de minério que machuca o toque, que eles utilizam como catalisador mágico, para fazer lâminas que machuquem os inimigos adicionalmente. Em outro você vê que é só minérios de diversas fontes, então tem minério de aço, minério de ferro, tudo que provavelmente vem dos trens aí para que eles possam fazer afora de funcionar como eles devem, né? No outro você vê que tem suprimentos ali de comida, rações, coisas para eles passarem o tempo que eles ficarem trabalhando. E no último você vê ali algumas armas normais, né, que provavelmente ali estavam sendo guardadas para ser encantadas, ou que tem uma modificação básica ali, uma modificação dupla, nada mágico ainda que parece. O Zang, eu quero tentar procurar, tipo, para ver se tem alguma roupa, sei lá, mas roupa mesmo, comum mesmo. Só para baixinho da Xuxa. Nos baús você não vê nenhuma roupa não. Nada, né? Tipo, tem armaduras básicas, mas a armadura da sua não derreteu, foi só roupa de tecido mesmo. Não, então, mas eu só uso roupa de tecido, eu não uso armadura nenhuma. Qualquer armadura que você usa. Entendeu? Nenhuma. Eu não posso usar. Não, mas você tem armadura que você já tem? Eu usava só... Ah, você não tem? Traje de camufado mesmo. Tá. Tá, pelo que entendi então, essa matéria azul aqui, eu venho para cá. Essa matéria azul, ela é usada para forjar, para melhorar as armas. E isso daqui provavelmente vocês usam para ferir o próprio Tractarium ou para aprisionar ele. Então, ele deve estar aprisionado em algum lugar cheio desse tipo de arma, armadura verde... É, azul, desculpa. Essas coisinhas azuis aqui com correntes, alguma coisa... Eu vejo algum tipo de corrente aqui, Zang? Então, pelo que... Nessa parte específica aí não parece nem uma corrente, não. Pelo que eu estou entendendo aqui do mecanismo, parece que ele está sugando a energia dos ovos aqui, do... Sugando a energia deles, tipo o poder do... Dracônico, sei lá. É, o poder dos kobolds que na verdade tem poder de Tractarium. E... Estão fazendo essas armas azuis. E isso daqui, esse azul, tem alguma coisa que escorre azul daqui dessas... Eu não sei, aqui são duas... Duas alavancas, provavelmente eles imbuem a arma com alguma coisa que sai daqui. É, por enquanto que você vê realmente só o fogo do próprio poço vindo nessa direção aí. Azul, você não está vendo nada. Uma pergunta, Zang, sobre... Onde é que vem esse azul? No interior daqui. Mas responda o Heller enquanto isso. Qual que é a pergunta, perdão? Onde é que vem essa cor azul? A cor azul do dispositivo, é claro. Uma forma de intensificarmos uma chama que já é bem forte. O que eu queria saber, Zang, é se o interior dessa caverna é mesmo estruturada num caos ou vocês aproveitaram muito a coisa que isso aqui já foi um templo pros kobolds? Tá, a parte interna da caverna, boa parte que vocês conseguem ver aí de questão de estrutura, construções e tal, é... A estrutura do lugar em si é a própria caverna dentro da estátua, então parece que foi moldada pra ser uma estrutura. E tudo que vocês veem de construção, boa parte se assemelha a dos kobolds, né? Só na sessão passada que eu comentei que os anões do caos depois que eles chegaram aí deram uma zoada na estrutura pra falar assim, ó, não é mais de vocês, é nosso agora e vocês que se fodam. É dentro da estátua ou pra baixo? Vocês estão dentro da estátua. Dentro da estátua. E... Outra pergunta que ia fazer... É... Deixa eu pensar aqui... Ah, pra onde é que vai, pra onde é que vão esses trilhos? É, é uma boa pergunta. A lugar nenhum e a todo lugar ao mesmo tempo? Depende de quem controla. Então tem muito... Tem muitos locais que você nos leva. Pode levar a gente tirado pra cada hospital, a gente morre lá. Ou pode levar a gente num lugar mais específico. Precisamente. Ou vocês podem acabar caindo numa caverna não mapeada com alguma criatura pra pegar vocês, talvez? Afinal, uma caverna dentro de um vulcão abriga moscas que vocês nem imaginam. E... Vocês devem imaginar, já que vocês provavelmente estão na ilha faz um tempo, eu imagino, né? Vocês não chegariam aqui diretamente. Não seriam tão tolos de chegar aqui sem nenhuma informação. E provavelmente vocês já viram os gigantes que estão rondando nas regiões agora. Sim. Bom, Cartur, se tem algum local pra gente ler essas escrituras são por aqui. Ô, Kirei. Oi. Se eles exploram aqui, eles tem que ter algum tipo de mapa pra não se perder. Já que não tem como decorar todos os caminhos. Olha nos corpos e olha com eles. Depende, né? Os anões são seres muito inteligentes, então eles não precisam necessariamente de um mapa. Eles podem ter decorado o caminho também, mas é uma boa procura. Ele falou com muita convicção. Eu acho melhor levar ele como prisioneiro com a gente nesse trem pra ele ajudar a gente. Não quero usar esse trem por meio pra entrar num castelo do inimigo despreparado. É muito irracional isso. Você não pode ver a memória dele pra saber qual que é o caminho certo? Posso também. Só que tem seus riscos. Posso ficar sem energia e tem que enfrentar mais inimigos também. Mas primeiro vamos tentar ler as escrituras. Se tem um local certo pra essas escrituras é aqui dentro. A gente tá no meio do templo deles. Dos cobotes, pelo menos, que restou dele. Tá, eu tô preocupado com essas armas, na verdade. Eu não sei o que elas têm de poder. Tô preocupado com esse negócio aqui que tá emanando energia. E tô preocupado com esse negócio aqui que é o... Zang, parece que daqui que vem os ovos do Cobold? Não. Mas esse portal tá meio que imerso também dentro dessa lava aí. E tem alguma coisa que está indo no portal? Identificar essa magia? Não. Se ela é maligna, se não é... Não precisa identificar se ela é maligna, não. Só pelo olhar já... Percebe-se que não é uma coisa natural. Nenhuma magia aqui. E as armas? Consegue identificar se pode ser... Ou usar ela pode dar algum prejuízo? Meu fogo, é... Isso requer tempo. A gente teria que parar um tempo, descansar e eu ter que analisar cuidadosamente. Por cima não dá. Falando em tempo, eles escutam mais uma cabeçada na caverna. Oh, a condição do Hattori é... É doença ou é ferida? Doença. Doença. Doença? Envenenamento? Doença de contato. Ele tá com aquela pele pegajosa. Ué, no... O jato totalmente... Não saiu não. Caraca. Ah, você vê como é... É bom. Um praguinho, Nargão. Então não tem como curar. Vamos tentar ler algumas... Duas... Pelo menos três horas da estrutura do Station lá. Polificação não, né? Polificação cura só condições sem ser doente. Tentar ler as escrituras aqui. Pelo menos umas três versões diferentes. Pra ver se tem algum efeito. Onde você vai querer procurar? Não. O primeiro é procurar textos antigos dos cobords. Ou algum resquício que... Tinha algum tipo de altar durante essa caverna. Fica andando por aí. Esse... Isso daqui tá... Será que era um pilar que tá caído? É o quê? É um pilar caído? Era uma ponte. Que ia daí até a entrada que vocês vieram. O... Procurar mais ou menos o centro desse local. Se fosse por uma caverna inteira. Eu acho que eu tenho mais inimigos por aqui. Ver se tem algum antro de... Pelo menos que restou dos cobords. Se não... Vou pro centro e vou tentar ler algumas escrituras aqui. Pra não ter alguns trechos que fazem sentido pra mim. Deixa eu tirar o fogo pra vocês que... O combate já foi. É... Vai ter que ser mais pelo centro mesmo. O centro da caverna é aquela parte que eu mostrei pra vocês. Tem as gaiolas ali com os cobords torturados. Que local maravilhoso pra assinar a escritura religiosa. Pois então... Bom, alguém tem uma ordem que queira tentar. Se não, vou tentar um... Ah, tem a ordem do... Parece que o... O nosso NPC, né? Ele sabe a ordem. Uma das ordens que ele... Vocês votaram da última... Última live aqui. Podemos tentar recitar. Mas eu não lembro qual que é a ordem. Alguém lembra da... Da ordem que ele falou? Deixa abrir o... A ordem. Vocês realmente estão tentando fazer aquele canto patético dos cobordes. Sim. E acha que isso vai ajudar o quê? Qual é o problema? O dragão já tá com a gente. Oi? Você não... Vocês não me enganam. Eu vi um feticheiro do anão. Um anão do caos lá. E ele tá petrificado. Ou seja, ele usou uma magia muito poderosa. Então... Vocês não têm o dragão pra vocês. Vocês aprisionaram ele por aqui. Ele só está em algum local. Nesse local. Nesse recinto. É brilhante o seu... Seu senso de observação que o dragão estaria com o nosso agente. Óbvio, né? Mas vocês não têm. Nem poderiam o suficiente pra mover um dragão. Então se o feticheiro está por aqui... Então o dragão também está por aqui. Sabe que aquele dragão é o nosso único feticheiro que aconteceu de ser petrificado, né? Não é assim que funciona. Mas... É uma teoria válida, pelo menos, pra mim. Tentar não vai fazer indiferença nenhuma pra mim, então... Tá certo. Bom, se vocês não têm mais nada pra perguntar pra mim, eu estou esperando um trem agora. Você sabe onde está o dragão? Infelizmente, eu não tive o prazer de vê-lo pessoalmente. Mas tem uma ideia. Não diga! Não diga! Não diga! Não diga! Só disse o que eu sei. Que ele está em um lugar extremamente fortificado e com certeza onde os seus olhos não conseguem ver. Imagina se fosse fácil dos kobolds localizarem onde está o dragão. O quão problemático seria de controlar as massas. Afinal, os kobolds são muitos em números. Agora, deixando o dragãozinho deles querido como refém, a gente pode fazer o que quiser com eles que eles vão dizer sim. E se olhar o fogo arde e dança, a mugida colocou o poder que apareceu. O apito mais perto agora, do túnel. Tá, vocês... Esse encanto dos kobolds que você disse, é muito difícil perguntar isso, mas o que é? A pessoa errada para perguntar isso, você não acha? Exato. Pergunte ao kobold. Enquanto isso, o que ele está lá... Para mim, se você quer saber a minha opinião sobre isso, eu acho que é uma baboseira de um deus menor fraco. Eu acho que é uma baboseira de um deus menor fraco. Vocês vão esperar eles realmente o trem chegar e eles fugirem? Jamais. Não, eu só estou tentando achar uma ordem para isso. Eu quero que eles falem mais sobre essa energia aqui. Qual é o... O objetivo realto aqui. Ele já respondeu isso. É que eu estou tentando caçar aqui a ordem que eu... Eu mandei a minha ali no Discord. Vou... Mandar... Estou falando as ordens. É porque eu acho que é por parágrafo. Porque se fosse por linha... Budeu. Se fosse por linha, acabou aqui. Pera aí. Eu acho que não é aqui não, mano. Mas talvez... Se isso conforta vocês... Quem sabe é uma demonstração, não é mesmo? O que vocês querem ver. Gente, por que vocês só não desligam essa máquina? O que... O que seja... Só estoura isso. Tá, mas e esse portal aqui? Quebra pra mim. Não vai estabilizar se a máquina tinha destruído. Calma aí que eu vou fazer uma coisinha agora. Porque... Os rapazinhos estão tranquilamente... Livres aí, né? É, mais ou menos, né? Estão aí. Bom, eles não foram amarrados, não mobilizados nem nada. Exato. Então... O cara anda ali... Enquanto ele vai conversar com vocês... Ele vai andando pelo local... Ele, na hora que o Hattori pergunta do que as armas fazem... Ele se abaixa ali do lado do... Porque ele falou que tá andando pela caverna. Então eu acho que ele não tá aí. Não precisa contagolar, né? Eu tô... Eu tô provavelmente lá no meio. No centro da caverna. Lendo as escrituras. Eles estavam ali perto da situação. Só o Hattori mesmo e o Kartorek. Que o resto não tá nem andando. E... A minha ficha... O meu token sumiu. Hum? O meu token sumiu. O meu boneco. Tá escondido. Não, só sumiu. Alguém bateu nele e ele só foi jogado. Aí o cara vai ali perto do... Do cadáver do maluco que morreu com as armas carregando. Ele se abaixa e pega ali... Deixa eu ver... Ele pega a espada do chão. E rapidamente ele levanta ela pra cima. Pra dando algum encantamento. E ele solta em vocês uma espécie de aura. Vocês veem que sai da espada uma energia circular. Que explode ao redor dele. Pegando vocês três aí que estão em volta dele no caso. Fazem... Faz pra mim um teste aí de... Vontade. Ih, rapaz. Toma. Enquanto isso o querer vai recitar duas ordens que pra ele faz sentido. Eu escutei eles fazendo... É isso aí. E aí. Falta o do Rattori, né? Ah, já voltei. Ah, já foi. Tá. Rattori e Cartora que vocês não sentem nada dessa aura dele que ele solta. É... Hector, você tá com o bônus ou já tá contando aí? Não, tô só com o meu dado. Não sei, tá valendo ainda a canção que eu fiz no começo da batalha? Ah, a cena acabou. Só o Hector que sente um pouco ali... Um medo depois que essa aura passa na... Em volta de todos vocês. Mas como não tá em combate, depois de uns minutos o medo ele acaba passando ali. Mas o cara ainda tá com a arma em punho. Mas ele tipo, não parece que tá com a postura de combate. Ele soltou o poder... E daí que tá com a arma só na mão dele ali agora. Demonstrou. Eu vou até perto dele e tento... Tirar a arma. Desarmar ele. É, claro. Ele estende a arma pra você. Oi? Ele estende a arma pra você. Ele só mostrou que como é que faz. Cartora que não pega, Cartora. Cartora que não pega. Vocês queriam a demonstração do que as armas fazem? Eu acho que vocês vão entender muito melhor se usarem elas. Cara, faz sentido pra mim. Enquanto isso, eu posso recitar pelo menos um dos textos que pra mim faz sentido? Pode. Cartora, aqui. Usa a mãozinha. Usa a mãozinha. Nossa, pera, pessoal. Tem uma mãozinha. É verdade. Ô, mas ele vai matar minha mãozinha, cara. Se não... Não, não vou matar minha mãozinha, não. O Zang, eu sinto dor na minha mão? Eu sinto a minha mão? Sim, você já testou isso e sentiu a dor normal. Usa... Usa a outra mãozinha. É, usa a mão que não é viva, pô. Ah, mas a mão que não é viva é a mão que tá na minha mão. Quer dizer, no meu antebraço. Mas a mãozinha é um objeto, não é um servidor. Se a dúvida persiste em sua cabeça é porque você tá tentado a pegar a espada. Eu quero... Posso nem ficar com misticismo? Enfim, ver se tem alguma magia. Pô, demora um tempo aí, mano. Ah. Enquanto eles vão ficar na conversa? Enquanto eles vão ler um texto aqui que pra mim faz sentido. Eu cheguei... Eu cheguei no... Suas asas abertas corta os ventos. Em chamas virgens, em eternos raios e tormentos. Magestoso e imponente, ele ergue-se ao céu. O guardião das terras, onde o fogo é seu véu. Nos corações dos homens, seu nome é temor. Mas a lenda, ele é mais que um horror. Um símbolo de força, de poder sem par. Dractarion, o dragão vermelho, a lenda brilhar. No vasto céu, o sol reluz brilhante. Sobre as montanhas, onde reina a corrente. Lá onde a terra treme com seu andar. Dractarion, o grande, venha despertar. Essa é uma das que eu acho que faz sentido. Que eu recito. Não acontece nada. Quando você termina de recitar o cantico, você vê que um dos anões começa a bater palma para você. Virando para trás. Olha, só não foi melhor que o último kobold que tentou fazer esse canto gritando. Foi excepcional escutar aquilo. Provavelmente foi um daqueles que estão pendurados ali. Bom, não parece a ordem certa também. Você vê que ele rasga o papel do caderno dele e joga fora. O... Puta, eu esqueci o nome dele. O meriquim. Ele tinha colocado uma ordem que está lá no 8 e 38 da live passada. Ele saberia recitar essa daqui, ó. Vou mandar aqui no grupo. No... Dentro também. Enquanto... Enquanto isso eu falo pro... Cartor... Cartor, aqui você vai pegar a arma. Você não pegar o... Cara, não. Eu vou pegar a arma não. Eu vou pegar a arma não. Vou pegar a arma dele aqui. Ok. Ele não estende a arma assim... Pra você pegar. Peguei. Tá. Eu sinto alguma coisa. Sente. Um calafrio na espinha. Sim. Eu não quero morrer de novo porque alguém pegou uma espada amaldiçoada do meu lado. Cara, o que você sente é que agora, além de um sussurro da sua própria alma que está dentro do seu corpo, parece que tem um novo visitante vindo da espada também. Sussurrando coisas bem baixinhas, tipo, só na sua mente. Eu solto ela. Cara, faz um teste de vontade pra mim. Ih, rapaz. Você solta ela e ela cai no chão ali. E a chama volta a ficar fraca de novo. Aí eu falo, não, eu já tenho um hospedeiro aqui já. Não quero mais um não. Você seria, com certeza, um excelente candidato a usar uma arma como essa. Uma pena que você não tem coragem de tentar. Tá. O que a gente vai fazer com esses ovos aqui? Não sei. Tá. E se eu quebrar esse negócio aqui, o que que acontece? Também não sei. Faz o teste aí. Cara, vai tirando os ovos aí, eu te ajudo. Pelo menos... Não, os ovos estão lá embaixo, cara. Os ovos estão mergulhados na lava. É. Não tem como. Mas não tem uma coisa que tá ligada a ele? Tá drenando ele? Tá drenando a lava, não os ovos em si. O... O Zang, esse portal é igual aqueles outros anteriormente, que é só quebrar as laterais e ele... some? Não sei. Ele já tá instável. Um... Quão grandes são esses ovos? Cara... Um... 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 Menor... Uma... É maior que a cabeça e a anota a boca tá? Tá... Assim, ó. Eu só tô pensando duas coisas aqui, ó. Primeiro a gente tem que desfizar isso daqui, porque isso daqui é uma máquina do CAPETA que tá tirando a força dos ovinhos. Sim. Eu... Eu quero olhar na estatua aqui o tamanho do... ver se eu consigo tirar a cabeça dela Que estatua? A armadura aqui Você quer desmontar ele? Rancar a cabeça na brutalidade e esvaziar ela da cabeça Fale o teste de força aí Ou de ladinagem, no caso eu não tenho, mas... É, eu não quero roubar, eu quero dar... Ninguém tem uma ordem queira tentar ir não, que eu estou aqui enquanto isso E escolhi uma de vinte a sete que eu fiz Cara, você puxa, puxa com toda a força que você tem dentro de você aí, mas... A cabeça não sai mano, parece que está muito bem presa, com razão É... Ô Ifrit, eu acho que aquela... pode tentar aquela lá do... Que eu mandei ali, só que mesmo assim não parece ser aqui o lugar Aqui eu botei a primeira que você tentou lá Ô... Tipo, não parece ser aqui o lugar... Ô Zank, você pode colocar aqui os cartões com as... Com a... com a... Cara, se não for aqui não tem mais nenhum lugar, velho Eu só tenho do outro mapa Que é literalmente a estátua do cara Eu tenho que puxar outro mapa pra pegar os cartões, vamos salvar eles Tem algum... Malte... Que eles usam aí pra manipular... A lava? Não... Tu que manipula a lava parece que é só os canos ali Ô Zank, eu... Eu... Eu tento... Bom, eu falo... Cara... Digo que esses caras aí tiram a arma deles, né De perto eu quero ver o que que tem aqui Nesse... Dragãozinho aqui, ó... Morto Que tal você testar a foice agora, caro guerreiro? Hum... Zank, ele... Puta merda... Esse meu negócio de... De... De ser... Meio tribal... Já ia arrancar a cabeça do cara Não, eu vou ignorar ele Eu vou pra cá... Tá falando pra você, Rattori Não é pro Rattori não Ah, tá Eu dispenso, obrigado Eu não... Eu... Prefiro mais as katanas Diz isso só porque não testou Não, mas não precisa testar Ô... Tem como... Aquela ali... Aquela... A foice tá aqui O cara tava fugindo com as duas armas Ele morreu aqui Uh... Ah, então essas duas armas aqui Tá com ele É... A foice tá no chão E a espada devolveu pra vocês Uh... 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 Eu... Eu... Eu vou... Eu vou empurrar elas Eu quero empurrar elas Com a minha... A minha adaga Até a lava ali Derrubar elas na lava Só pra... Justo Tirar isso de pé Tá, você pega a sua... Vai empurrando elas A pontinha ali Até o... O poço de lava Tem um pequeno paredão ali De uns 30 cm Da... Da piscina Antes de você conseguir jogar elas Então tem que fazer aí Uma maracutaia Pra você conseguir encaixar a adaga E jogar a arma lá dentro É... Ele usa duas adagas? Ou é uma? Acho que é só uma Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Eu tenho a corda Dá pra usar a corda? Eu tenho certeza que... Aquela corda lá que ele pode ter controlado Deixa eu ver Só não dá pra jogar lá cutucando até a lava Ou... Ou... Ah, eu tenho meu alaúd Eu coloco... Eu tento fazer um jeitinho Pra botar ali em cima do alaúd E jogar com o alaúd Ok, você pega ali Um lado com a adaga E o outro lado com o alaúd Vai levantando ela Tipo fazendo uma espécie ali Daquele... Esqueci como é o nome Aquele brincadeira das varetas lá De ficar equilibrando Mas enfim E você joga ali Sei lá... Qual que você quer jogar primeiro? A espada Você joga a espada ali dentro da lava Você vê que na hora que ela cai A princípio não acontece nada Depois por um breve momento Você vê que a lava em volta dela Começa a alterar um pouco a cor dela E ficar realmente um pouco mais azulada ali E depois ela meio que solta tipo Um pequeno geyser pra cima assim Não chega a acertar você Mas parece que dissipou uma energia da arma E subindo Joga a lava quase no teto da caverna E cai de volta no poço Beleza Vou também fazer com a foice Mas eu vou me afastar Porque eu vi que explode Vai que explode maior agora Ok Você faz com a foice Acontece a mesma coisa E depois a lava cai de volta no poço E com essa explosão obviamente Uma parte desse dispositivo aqui Ela começa a ter lava em cima dela também Mas você imagina que Para o dispositivo estar construindo uma energia como essa Ele deve resistir um pouco de lava Porque senão nem funcionaria Ok Esse dispositivo está ligado em algum canto Que possa ser puxado ou quebrado? Você vê que eles deram uma mexida aí no combate Enquanto vocês estavam lutando lá com os guerreiros Com os guardes, etc Eles deram uma mexida em certas partes do dispositivo Tem vigas? Tem vigas? Eu consigo olhar para analisar como é que funciona? Não, não tem vigas Qual foi a pergunta? Eu consigo analisar para olhar como é que funciona? Pode Você tem aí... deixa eu ver... Para analisar dispositivo pode ser Formação em engenharia É, eu fiz isso em engenharia Acho que ladinagem também para você entender Como é que funciona a parte mecânica Também serve Eu tenho ladinagem Pode ser ladinagem Porque você entende como funciona um circuito tipo de armadilha Então... Tá O que você consegue entender da sua análise de ladinagem Que o seu grupo não viu ainda né Tudo que eu descrevi aí É que realmente assim Só para resumir o que eu expliquei já né Você tem essa parte da fornalha aqui na frente Com uma espécie de forja normal Do qual ela está puxando assim o fogo do poço Aqui para dentro E essas alavancas aqui Elas parecem ser tipo uma espécie de Liberação de pressão Do qual Esse dispositivo aqui de cima Né Esse sifão demoníaco aqui Está de alguma forma pegando energias Desse outro plano Misturando com a energia dos ovos aqui do Dractarium Que faz essa criação dessa chama azul E na hora que você puxa essas duas alavancas aqui Essa energia transformada Ela é infundida na Na arma, armadura Ou seja, lá o que você coloca aí dentro Tá Então se eu quebrar esses mecanismos Aqui Para eles não ser puxados Atrapalharia? É Atrapalharia assim não 100% né Porque eles podem reconstruir Se eles tiverem a oportunidade Porque essa parte assim É só estágio final né Na parada Não Não Pois é Mas eu quero fazer uma coisa aqui tipo Que dê para eu fazer aqui com ladinagem Ao ponto de não atrapalhar os meninos E se eles estão fazendo outras coisas né Então eu estou meio que só fuçando aqui Faz outro ladinagem De misticismo Você consegue desabilitar as duas alavancas de pressão De alivio de pressão ali da frente E também a parte que levaria para a fornelha principal ali Você sem se machucar com a lava ali de dentro Você observa que dentro ali da onde você consegue enxergar ainda Tem uma espécie ali de placa Que tampa temporariamente essa lava né Então você meio que tira essa placa Para transbordar mesmo a forja ali E deixar essa parte mecânica ainda utilizada Para que eles tenham que refazer tudo do zero O material da fornalha é bem resistente né Porque está na lava em si Mas querendo ou não Você atrapalha assim aí Por hora os planos de seja lá o que estivesse acontecendo aqui Você já entendeu uma parte Ah e o portal aqui continua do mesmo jeito Ele está lá no... Como se estivesse tentando fechar mas não consegue Depois que eles mexeram nas coisas Dá para dar a volta aqui? Dá Eu quero chegar mais próximo Eu quero analisar Ver se tem alguma coisa que eu possa fazer Para tentar fechar ele de vez Cara... Não parece ter nada óbvio assim Para você fechar o portal Parece que esse portal Ele já parece tão natural nessa região Que parece que nem que foi construído Parece que ele só surgiu aí mesmo E os anões aproveitaram isso Óbrio, sóbrio Entendi Caralho Então é como se fosse só um portal aqui mesmo Isso aqui não existe Essa... Essa... Meio que viga aqui Imagine que essas paradas estão do lado Não é como uma espécie de construção É uma parada que sai do solo mesmo E esses dois negócios É como se fosse duas garras parece Parece assim Que é meio que a transformação Que você vira lá fora da corrupção Entendi Entendi Ah, eu tento destruir esse aqui Só para ver Só para ver Dou uma espadada aí Só para ver se acontece alguma coisa Tá? Faz um ataque Faz um ataque aí É bater, bate Dá Eu não consigo ver de onde eu estou O que ele está fazendo Ele está lá no portal Mas aqui eu não vejo Mas aqui eu não vejo, né? Ahn... Dá para você ver Porque os canos eles são altos Você consegue ver tipo Por baixo dos canos que ele está lá perto E puxando a espada Eu vou ir para um ratão Ele vai fazer o quê? Eu quero ver se eu consigo fechar o portal Você acha uma boa ideia? A gente não sabe nem O que ele falou aqui Não sabe se o bicho está aí Se não está aí Será que é uma boa? Melhor do que deixar ele aberto Tem como analisar o portal Para dizer para onde é que ele está Alguma coisa do tipo Cara, nem precisa muito Porque vocês já participaram de combate Já sabem meio que Como que os anões do caos eles agem Na questão de arsenal deles Vocês já viram os demônios que eles usam Basicamente armaduras Para aprisionar demônios dentro delas Para controlarem elas a favor deles Então, vendo todo esse mecanismo Misturado com uma forja Vocês acreditam Ao que ser mais óbvio Que eles utilizaram toda essa parada Para fazer esse aprisionamento de demônios Tanto menores ou maiores Se derem a sorte de conseguirem Em armas Para aumentar a força delas De uma arma que já seria forte Ah tá Pode quebrar então Ou Arthur Caralho Você vai vendo No combate eu não vou critar nenhuma vez Tá, beleza Capaz Ah, esse aí foi um ataque normal né É, só um ataque normal Cara, você explode ali uma Essa superfície do portal Na parte de direita aí E é como se fosse uma espécie de pedra Mesmo do ambiente aí Você quebra em lascas ali E você fica com o portal Ele se agarra A outra aqui E dessa vez ele tá vibrando Muito, muito, muito mesmo Vou quebrar o outro lado então Dá pra dar pra mim? Rator, eu acho que o som tá bom Vai que tu quebra o outro e explode E tu leva dano Hum É, então eu vou deixar ele assim então Ok Então fica lá o portal ali Agora mais estava do que nunca Fica me ligando Enquanto mais uma vez Você escuta na parede da caverna TUM Ai caralho E começa a cair aquelas pedrinhas Do teto da caverna, sabe? Parece que tá mais forte É, como se tivesse alguma coisa quebrou Enquanto tem sangue Eu ia dar uma olhada nesse dragão aqui Eu quero procurar nele Usar, acho que é Investigação, Percepção O que que é? O que que você quer fazer? Procurar algo nele É o único dragão que tem aqui dentro, né? Pô, um bom lugar pra recitar Achei um bom lugar de recitação também Né? Eu tento achar alguma coisa nesse Nesse dragão aí Esse dragão ele parece muito Com os que estavam lá fora Os quatro que vocês viram Que estavam com as runas encantadas lá Aham A estrutura praticamente igual Inclusive tinha um tapa faltou um dragão Sabe aquele? Ou tô confundindo? Não, não tava não Não, tinha um tapa quebradiço Todos estavam E esse daqui não tem nada escrito Esse daqui não tem nada Aprendimento É esse não parece ter runa nenhuma E essa lava que tá aqui É uma lava normal É lava da própria caverna É lava da própria caverna Afinal vocês estão praticamente Em uma região aí Que é quase colada no vulcão Então é normal Tem esses jazers de lava aqui e ali É O O Ele falou que outro Cobold conseguiu entrar aqui Recitar e não conseguiu Por que que a gente conseguiria? O Cobold A gente não sabe quem Seria ele Então Sabemos se ele também Sabia sobre a ordem certa Mas nem a gente sabe a ordem certa? Por isso que a gente tá tentando Por que a gente não tem mais Sinceramente Nosso único objetivo aqui É achar qualquer vestido A drag time Eu estou apegado A essas escrituras Porque elas Significa algo pra mim Pelo menos É uma chave Ou pelo menos Uma Um jeito de achar ele Por isso que eu tô tentando E não seria Mais sensato Tentar fazer isso então Nos próprios ovos aqui Do Cobold? Aqui a área que tem mais Sei lá cara Eu não sei Mas aqui É onde teria mais Mais chances De ter alguma reação Não por causa do portal Mas por causa dos próprios Cobolds que estão ali né Parece ser um templo Aqui parece que sempre foi um Nascedouro Zang Sim É uma espécie de nascedouro Parece Tipo aqueles que Dos lizards também né Do povo lagarto É bem parecido É bem parecido Só que vocês Meio que não botam ovo Vocês saem da água Sim sim Mas faz sentido Não faz? Faz Se esse ritual For tipo Uma espécie de reencarnação Na minha mente pelo menos Aí Alguém sabe Alguém sabe? Eles viram pra você mais uma vez E ficam conversando com você Olha Vocês já pegaram tudo que Queriam pegar Destruíram o nosso dispositivo Vai dar um trabalho Conseguir isso de novo Eu não sei exatamente O que vocês estão pensando Fazer aqui Mas claramente vocês Não tiveram a informação Suficiente pra chegar aqui Onde vocês estão Eu acho que vocês estão Meio perdido Pra ser sincero E sinceramente Eu acho que vocês não vão durar 10 minutos aqui dentro Primeiro importante Que vocês tiverem de sair dessa caverna Ou ir pra outro lugar Vocês vão se perder E provavelmente Vão virar nossos esgravas Como todos os outros viraram Elfos Anões Humanos Coboldes E tudo mais que a gente encontrou pelo caminho Que serviu pra alguma coisa Bom A única parte que você tá certa É em questão da Eu já ia falar merda Espera aí Deixa eu corrigir o que eu vou dizer Eu vi que você gaguejou E dá uma risadinha Eu tinha certeza Viu só? É uma piada A gente não tá perdido A gente tá exatamente onde a gente quer estar A gente só não tá achando o dragão A gente só não tá achando o dragão Onde é exatamente O que você queria estar? Enquanto isso eu pus Exatamente A gente queria estar no dragão Você tá na estátua dele Não no dragão em si Exatamente A gente tá procurando ele Essa é a única parte Você vê que ele vira pro carinha dele aqui Ele fala no idioma dele Mas como ele tá com compreensão Você entende ainda Ele fala tipo Esse cara não tem a mínima noção O que tá fazendo aqui E tem razão Eu olho pro pessoal Eu olho pro pessoal Pode matar os três aqui Não Antes de não E além de não saber nada Não sabe contar Somos apenas dois Idiota Ah é Eu vou até que tá morto Eu creio é foda Eu me aproximo desse Eu me aproximo desse Esse falante Porque esse falante é foda Ele parece que sabe de algo Eu vou tocar minha Minha pequena garra na cabeça dele E rolo um teste de vontade pra ele O que você vai fazer nele? Roubar memórias Manda aí pra O pessoal ver a descrição só É um trabalho Se ele resistir Eu vou tentar de novo Mas é isso É uma compreensão Só que a versão dele Que é o memórias Cara, você põe a garra Nas costas dele aí Na cabeça, né? Sim Você não Você consegue entrar Num resquício de memória dele Mas rapidamente ele se fecha Essa imagem Pra você Aí ele vira assim Tipo, depois que você toca nele Tipo, meio que Tipo, tira a mão de mim Tipo, truques baratos Vocês não fazem ideia Do que estão fazendo aqui São apenas amadores Como outros que vieram Os amadores morreram Pelo que eu saio, né? E vocês serão os próximos Se não for por minhas mãos Se não for por minhas mãos Ou de meus companheiros Aqui presentes Que falharam na missão Com certeza Será de nosso senhor Durgar Opa, conseguimos o nome Não sabemos dele Sim Eu vou e... Mas se quiser, Tori Fique à vontade Eu não vou... Consegue de novo? Eu vou... Eu pergunto Como que vocês Chocam esses ovos? Como o quê? Que eles chocam os ovos Acho que eles não querem chocar Eles não precisam ser chocados Do jeito que estão Jamais nasceriam E como você se põe eles? Ora Como você acha que surgem ovos de kobold? É sério isso? Esses caras estão brincando comigo Bom, eu não faço a mínima ideia Como que surge o ovos de kobold Eu queria... Eu queria entender Como é que... Como é que os ovos de kobold Porque vocês só não matam eles Pelo amor de Deus Acaba com esse sofrimento Eu não queria dar essa resposta mal-educada Eu vou pegar minha espada E cortar a mão dele Você corta a mão dele Ele grita ali de dor Por um momento Ele sai correndo assim Pra... Pra região aqui da... Da forja E enfia a mão aqui na... Eu vou inventar ele Pra cauterizar a ferida Eu vou tacar a cabeça dele Não falou nada até agora Nossa, os caras do nada Viraram um mau... Mal fudidão, cara Vamos tacar eles na lava Você vai arrancar a cabeça desse cara aqui? É Ok Dá só uma morte Dá só uma morte Muita gente Pelo amor de Deus É muito do nada Do nada Eles não vão servir de nada É um guerreiro Que a gente precisou Que decapita outros pelas costas Nem honra você possui como um guerreiro Ele tava de frente pra mim Como é que eu matei ele pelas costas? Esse aí tava de frente não Tava sim Tava não Os dois tava de frente pra mim Tá Tá Então o outro tá lá O outro falou merda Tá Vamos matar ele então Pronto, né Eu vou andandinho Pra frente e cima desse cara aqui Pra matar eles ainda Se encontrarem a câmara Que procuram Que está guardando o dragão Estejam mais preparados Porque vocês quase... Quase Espera, espera, espera Ele falou que não sabia onde tá Como é que agora ele fala da câmara? Eu acho que vocês deviam procurar companheiros novos Eu claramente Falei Que não estive no lugar Mas tenho uma noção do que é Porque eu conheço meu povo Afinal sou um deles imbecil Ah Então a gente já sabe que é uma câmara Ah Que descoberta maravilhosa Aqui é uma câmara Eu vou... Eu vou com a minha alabarda Zang Empurrando ele pra cima daqui Ok Ele vai tentando se resistir Meio que sem força Depois de perder a mão Até que ele fica balbuçando Um monte de coisa Xingando você No caso ali de... Da língua escura E ele afunda na lava ali Depois de um tempo E... Para de responder Pronto Resolvido Tá Isso daqui tá desativado Sim O Hector desabilitou a parte mecânica da parada E o Hector tem uma parte do portal lá em cima Beleza Não conseguimos nenhuma... Assim, conseguimos algumas informações Mas nada muito... Substancial No corpo desse povo aqui a gente achou alguma coisa? Vamos procurar aqui no corpo desse povo É... Ninguém procura nada Eu quero procurar no povo de... No corpo desse povo aqui, Zang Saber se tem... Rotas Alguma coisa escrita É... Como ativar esse negócio aqui Esse... Esse brilho E tudo mais Eu quero usar um... Sei lá... Algum teste que precisa fazer É... Investigação mesmo Investigação... Eu sou muito investigativo Nos corpos em si Você procura Procura Só encontra realmente os equipamentos deles Armaduras ali É... Meia armaduras Armaduras completas Arma de fogo deles Munição de arma de fogo Pouco de dinheiro Você pega ali em torno dos corpos Que esses aí obviamente não tem muito dinheiro Por razões deles não... Não tarem aí pra gastar Estão aí só pra sobreviver e guardar o lugar Você pega ali 157 bares Dessa galera toda aí E... Em torno ali de rações de viagem Que eles prepararam Você pega ali em torno de... Pera aí... Você pega duas rações de viagem dos corpos Lembra que eu falei que tem mais no baú ali também Das rações Mas... Em questão de... Rota Itinerário do... Do trem Dos corpos Você não vê nada Deixa eu só ver uma coisa aqui Tinha um... Que ele era diferenciado o carinha Era tipo um maguinho Não tinha? Aí não É... O que ativou o... Coisa não foi É o que ativou o... Não Aí não tinha mago Não Aquele era americanismo mesmo O mago Foi na... Foi na força Tá É... Bom... Se tiver algum lugar pra recitar o poema Eu pergunto pro Cartura aqui Se tem alguma vestimenta nos caras Se ele viu alguma coisa Sei lá Quer roupa Não Não É só esses... Os ferros aí Esses... Mantos Sei lá Ah tá bom Só... Eu... Eu... Mais uma vez o apinto do trem Agora aperto É... Eu venho aqui Zang O que que é isso aqui? É só uma estação que dá pra... Dá pra entrar aqui? Só isso? Uma estação e uma espécie de... Mecanismo aqui... Com os consoles também Quando a gente viu o trem indo Nós vimos... Nós vimos... Ele carregando algo? Tipo... Não porque os vagões são fechados Vocês vão ver ele passando Bom... Ele tá parametrizado aqui de alguma forma Pra ir provavelmente pro toque deles Eu... Enquanto o pessoal tá vendo as coisas aí Eu vou pegando os... Os corpos... Quem morreu E vou tentando tipo... Arrastar eles aqui pro frentinho Tipo aqui Tá Pra ficar... Escondido Assim... Mais pra cá claro Pra ficar escondido Ou tipo de um em um Não sei quanto tempo vai demorar Ou que eles vão fazer mais ainda aqui Pra esconder os corpos Tá aqui quando o trem chegue Porque eu sei que esse trem vai chegar e ninguém Vai ter tomado em funcionamento E eu vou ficar escondido também Depois disso Beleza Ah... Eu vejo que o Cartora que tá procurando ali e tal Eu chego perto dele e eu falo pra ele Eu acho que a transporta... Estão... Transportando as armas mesmo Acho que não tem... Nenhum outro motivo pra esse trem ir até aqui Ah... Mas olha esse negócio aqui Aqui deve comandar pra onde que ele vai Sim Aqui deve ser tipo um negócio de comando Eu não sei Se a gente for... Tem tipo rotas aqui ou Zang? Alguma coisa assim? Tem uma espécie de console aí Algumas coisas tipo anotadas Como se fosse uma espécie de quadra mesmo Ah eu não consigo... Eu vou acabar tentando entender isso daí Vou fazer cagada Zang Eu não vou nem mexer em nada nesse negócio aí Eu... 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 Eu quero... Eu quero... Tem algum... Algum sinal não sei aqui Era uma estação de carga ou descarga Cara... Pela estrutura do lugar parece ser de ambos É... O que que eu preciso... Qual o teste que eu preciso... Jogar pra tentar entender esse mecanismo aqui Zang? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Hum... Pode ser... Ofício... De... Navegação... Eu acho... De pilotagem... Se tiver... Hum... Conhecimento acho que não ajuda muito... Nesse caso... Só ofícios mesmo... Relacionar alguma coisa com... Com o trem... Algo do tipo... Transporte... Qualquer coisa... Eu... Não tenho... Não tenho nada... Nem inteligência... Puro... Cara... Você pode fazer... Pode fazer intuição também... Vai... Tentar interpretar do seu jeito aí... O... As anotações... Mapas... Etc... Que é uma bagunça... Olha... Tá... Você tem uma noção de... Pra onde... O trem consegue ir... De alguns destinos aí... Que você interpreta pelos desenhos... Não tem nenhum lugar no mapa... Que você consegue ver de cara... Que possa estar... Assim... A uma prisão importante... Que aprisionaria um dragão... Por exemplo... É... Como o próprio cara disse... Talvez o lugar realmente... Seja oculto... Aos... Aos olhos mundanos de propósito... Pra ninguém achar de forma fácil... Mas você consegue identificar ali... Um lugar que é uma prisão de kobolds... Entre outras coisas... Uma espécie de campo de mineração deles... Opa... Você consegue identificar... Uma fortaleza... Que parece bem importante... Um campo... Meio que uma zona... Da... Da cidade deles... Totalmente focada pra forja... E... Outras partes que... Parece que não levam pra lugar nenhum... Aparentemente... A gente pode fazer um mapa principal... Eu achei interessante o koboldinho... A gente comprar esse mapa... Que o maior kit tem gente... A gente tem o mapa da região... Tá... Mas... Ó... Aqui eu identifiquei... Que tem... Um... Um campo de... Provavelmente de... Mineração de kobolds... Uma... Prisão barra fortaleza... Não entendi direito o que que é... Uma forja... E alguns outros lugares... Que não tenho... Eu não consigo identificar pra onde é que vão... Eu acho que o nosso foco aqui... Era primeiro... Tentar localizar os kobolds... E saber o que que tá acontecendo... E principalmente... Perguntar pra eles... Então... O que que é esse cântico... Essa... Essa canção... Ou essa... Sei lá o que... Que... Que vai... Resultar... Numa invocação... Do... Taktar... Ou sei lá... O que que vocês acham? Se a gente não vai descobrir aqui... O único jeito é de... Procurar a resposta dos kobolds... E tem a gente que nem saber também... Mas... É a única coisa que tem... É esse cântico... Esse campo agora... Antes de a gente tentar... Descender alguma coisa... É melhor a gente se esconder... E ver... O que que esse trem vai trazer... Boa... Fica escondido... E... Espera... Então... Vamos ficar aqui na... Pode entrar... Vamos colocar lá... Mas a gente vai esconder isso daqui... Então... Viar o resto dos copos dos anões... Na lava ali... E esse bichão aqui... O colossus... Eu não vou conseguir carregar esse colossus aí não... Todo mundo junto consegue... Mas o problema é que a gente tem mais tempo... Então... Tá... O portal aqui tá fechado já... Zang... Ou não... O ator quebrou um lado dele... O... O restante tá... Tremelicando bastante... Dá pra quebrar o resto né... Sim... Quebra o resto... E você também tá escutando isso lá fora... Eu aponto lá pra cima... E o barulho da caverna... Puff... Se o trem chegar ao mesmo tempo... E esse bicho chegar e dizer... Será que não tem controle? É melhor a gente não estar na vista desse bicho... E esse bicho enfrentar eles... Pela gente... Eu vou correndo do outro pro resto... Eu acho que a melhor opção é se esconder... Você vai quebrar... Por onde? Acho que por aqui mesmo né Zang... Toma cuidado... Que nem o Hector falou... Isso daí pode explodir... Por isso que eu não destruí a outra parte... Pega uma bomba e joga além... Ou por aqui ó... Putz... Por aqui tá pior... Acho que por aqui tá melhor ó... Aí tá melhor... Do outro lado... Achei aqui ó... Pior que não tem... Ninguém tem uma magia a distância né... Eu já tenho mas... Eu ganho por aqui Zang... Ah pera aí... Ataca a mãozinha ó Cartog... Por favor... Mas a mãozinha ela não tem força... Pra destruir esse bagulhinho... Ooooo... Eu acho que eu ia falar... Ué... Ué... Só pra uma pergunta mesmo... Leida... É... Você... Quando a gente tá fora de combate... Você consegue... Colocar a gente de invisibilidade... Você gasta mana do mesmo jeito né... Sim... Ah tá então... Mana... É mana... É... É... Quando você bate ali no... No restante do portal... Você vê que... A energia ali... Que tava sobrando... Dele... Ela meio que... É puxada... Por esse negócio aqui né... Porque só foi desligada... A parte mecânica... Do dispositivo... Ela vai ali... Totalmente na direção... Daquele dispositivo... E aqui começa a girar... Loucamente... E você vê que... Sobe... Uma espécie de... Esse fogo azul... Sobe... Do dispositivo meio que... Saindo dele... E desce com muita força... Em direção a lava... E agora... Eu preciso que você faça o teste de reflexos... Uh... Tá... Você tá no cutie bem apertado aí... Tô muito reflexivo... Tô muito reflexivo... Talvez nem tanto... Cartorac... Quando a chama azul... Acerta... O poço de lava... Assim como aconteceu... Quando... O Hector jogou as armas aí dentro... Você vê uma torrente de lava... Subindo... E pegando os arredores... Então... Ela vai te acertar... Tá... Você... Vai tomar aqui... Deixa eu ver... Que é lava né... Querendo ou não... Mas... Eu já brinquei... Do chão é lava... E quando eu caia no chão... Não tomava dano... É... Mas aqui... No caso... Você não... Você puxou lá pra você... Você não pulou nela... Caralho... Mas aí... Rolou mal ainda né... Você toma aí... Cartor... Aqui... 33 de dano... Da lava... Zang... Eu levo esse... Eu saio correndo né... Claro... Obviamente... Eu tento sair pulando pra cá... É... O chão é lava agora... O chão é lava... Imagina que aqui... Esteja tudo cheio de lava... Cagado de lava... Eu tento ir por cima... Desse bagulho aqui... Dar a volta... Sei lá... Eu tento sair de perto... Desse negócio... Bom... Não tem como você escalar... Essa parada aqui... Mas você pode pular... E tentar agarrar... Na estrutura dele... De alguma forma... Eu posso... Posso... Posso tacar... Sei lá... Ah... Eu tento... Ah... Isso daqui é um pilarzão né... É um pilar... Uma coluna de sustentação... Tá muito foda correr na lava... Aqui tá tudo cagado de lava... É lava né... Terreno difícil... Tudo isso... Eu quero jogar um atletismo... Pra tentar pular... E... Ir pulando... Esse negócio aqui... Até chegar aqui na mesa... Manda aí... Pula um do cartone... Pula um do cartone... Atletismo... Brabo... Long live... Calma... Aí você pula e agarra... Aqui numa... Das caveiras ali... Da pilástrica... Pra você... Meio que acarradinho... Pelas laterais dela... Até a parte que tá segura... Tá... Gente... O dado tá a nosso favor hoje... Então... Onde é que eu tô então... Tem que aqui ó... Pô... Tá... Boa... É isso... Aqui já não tá mais cargadão né... Não... Tá... Eu vou ali... Tá... E agora... O dispositivo aqui... Ele apagou de vez... A gente não precisa necessariamente se esconder... A gente só vai pra entrada... O... A entrada é muito estreita... Ou seja... O bicho não passa... Vai passar por lá... Ele tá vindo por cima... Quando o trem chegar... Com o incidimidente... O bicho vai chegar... E vai ter porrada... Entre os dois... Quem sobrar ferida... Te mata... Ah então... Cara... Não vai vir nada daqui... Olha aí... Vem aqui pra te curar... Eu vou perto dele... E falo... Eu desejo que você me cure... Ai cara... Pera aí... Pessoal... Desculpa por essa situação aí... Tá foda... Ok... Então vocês vão ficar de tocaia... Até o trem chegar... É isso... Tocaia lá na entrada... Que é bem distante... Eu tenho uma luneta... E toda a cubiça vai de longe... Ah... Você quer ficar lá na porta? Sim... Todo mundo vai ficar lá na porta? Todo mundo vai ficar lá na porta? Que porta? Que porta? Você quer ficar de tocaia... Lá na entrada da caverna... Eu quero ficar próxima a entrada... Porque lá... Estreito... A menor chance do bicho... Vim é por lá... O bicho vai vir de algum local... O bicho tá aqui... O bicho tá aqui... O que você quer ficar perto do bicho? O bicho provavelmente tá batendo... O bicho não tá vindo da entrada... Ele tá vindo de cima... É de cima que ele tá vindo... Ele tá tentando a entrada... Se é por cima... Pelo lado... Pela frente... É por trás... Consigo ver da onde... Tá caindo mais pedra... Do teto? Não parece ser de uma posição exata... Só tipo... Nas pancadas... Estão causando aquelas pedregulinhas... De cair do teto... Bom... O lugar... Eu acho que o melhor lugar... Pra gente ficar... Seria... Eu aponto nessa direção... Que a gente veio... Exatamente... É a entrada estreita... Porque... O bicho não tá vindo suficiente... Pra saber que a gente ia voltar pra lá... Ele acha que tá aqui... Não era pra aqui? Ah, aí tá... É essa aí... Só que eu tô sugerindo... Vim pra cá... Em vez de pra ali... Aqui fica também um... Estreito... E tem uma vantagem... Aqui tem uma coluna... A gente fica atrás dela... Mano... Eu acho que não vai vir nada... Com ninguém aqui, velho... Ah... Ele soou um alarme... Não soou, Zang... Os anões? Tinha uma magia de alarme... Lá fora da ponte... E na hora que vocês chegaram perto... Aqui que o... O... O Peter caiu, né... O Colosso ativou... Não ativou nenhum alarme... O bicho ativou... Nenhum alarme... Eles evacuaram o pessoal do trem... Ou... Ou... Ou o trem já tinha voltado quando chegou... Não me lembro se... Eles evacuaram o trem... Ou o trem tinha acabado de sair... Ou o trem tinha acabado de sair... O trem tinha acabado de sair... Ok... Eles vão chegar aqui... Ué... O pessoal pode trabalhar... Tá tudo destruído... Mano... Eu acho que vocês estão pensando demais aí... Sobre isso... Eu acho que dá pra tentar... Tentar só aguardar... E fazer uma emboscada... Se tiver alguém dentro... Porra os caras, porra... Aí vai vir os anões... E o bicho que tá sentindo deitado... É melhor a gente esperar o bicho que tá usando... A gente primeiro fica escondido... Exato... Então vocês vão ficar escondido aonde? Pergunta final... Independente do lugar onde a gente ficar escondido... A gente... Tá escondido... Vocês vão esconder aonde? Qual que é o plano? Pra mim... Eu ficar no lugar... Eu entrar no lugar estrito... Eu sou... Eu... Quirei... Já foi pra lá então... Independente do que grupo decidir... Tô indo lá... Observe um calumetro... Se vocês quiserem decidir outra coisa... Eu falo com o Quirei... Não... Eu vou junto com o Quirei... Não dá pra ficar separado... Tem um monte... Não dá pra ficar separado... O problema é o seguinte... Vamos pensar assim... Chega alguém... Vê que tá tudo destruído... O bagulho destruído... O bicho morto... Eles pegam o carrinho e vão embora... E a gente fica aqui... E aí? É... Aí a gente pode... Com esse plano aí... Então fica... Seria trágico né... A gente perde o carrinho... Você vai construir um carrinho... Pra ir pra algum lugar... Você quer ficar aqui do lado então... Eu quero ficar aqui na boca atrás... Acho que aqui... Aqui é alto né... O Zang... Aqui ó... Tem escada... Aqui é alto né... Eu queria ficar aqui na verdade... Eu fiquei embaixo desse bagulho aqui ó... Embaixo do trilho... Embaixo do trilho... Embaixo do trilho... Esperando o bagulho ver... É... Lancharam os lados... Muitas pessoas... Só o cartório... Embaixo do trilho... O resto da trilha... Na plataforma... É isso... Dole uma... Bora... Eu vou pra cá também... Pronto... Dole duas... Eu fico aqui encostado... Vamos ficar fora da visão do trilho... Ficar atrás... Vai ficar... Atrás... Eu quero jogar um esconder... Então... Que eu sou muito escondido... Nossa... É... Que isso... Cadê meu esconder... É... Cadê... Não sei... É furtividade... É furtividade... É furtividade... Nossa... Eu não vou me esconder não Zang... Eu tô de boa ali... Ah... Vai esconder cara... Esconde aí... Toma então... Deixa eu pegar um carrinho aqui... Eu quero encostar... E... Fingir de morto... Aproveitar que o meu corpo... Já tá todo lascado mesmo... Eu não vou ter o modelo de um trem... Mas eu vou pegar um carrinho... Pra parecer que é um trem... Pode ser um carrinho assim... Aí um carrinho... Não, não sei... Não gostei... Não gostei... Não gostei... Pode ser um acento doente aí. Então vocês escutam um apito finalmente chegando nos arredores da caverna e junto a um barulho monstruoso do mecanismo desse trem aí. Comparado com o trilho que vocês viram, os personagens que viram os anões normais nesse mundo viram aqueles carrinhos simples de mineração e tal. Esse aqui parece realmente um monstro feito de aço o trem. Então vocês que estão, deixa eu ver quem viria primeiro, vocês que estão atrás da plataforma se vocês tentarem dar mais piadas, vocês conseguem ver mais ou menos como que é a estrutura. O resto abaixo do trilho vai demorar um pouquinho para eles verem, mas vocês conseguem ver que o vagão da frente ali é imponente, parece um ariate gigante mesmo e no topo dos vagões tem defesas. Então vocês veem ali armas que lembram muito daqueles... Os anões estavam usando aquelas glives de fogo, né? Só que não parece ter ninguém controlando elas. Os vagões totalmente fechados, né? Com o espaçamento entre eles ali por portas. e o vagão vai chegando aí cada vez mais perto e o trilho assim naquela tremelicada toda, né? Tududum, 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 tududum. E aí ele para aqui na estação e vai desacelerando. Capotou o Porsche. Capotou. Deixa eu tirar vocês daqui só para vocês que estão embaixo do negócio. E cara, quando chega aí vocês vêem que assim, a princípio não parece ter nenhuma ação por parte de quem está dentro, mas depois vocês veem que abre uma espécie de compartimento em cima do vagão do primeiro e dele saem dois guindastes. Desses guindastes eles se esticam até a direção ali que vocês veem desses baús e puxam os quatro ali e colocam dentro dos carros traseiros. Ele vai esticando até o carro traseiro e coloca lá dentro. E vocês veem que as armas do topo, elas ficam fazendo um 360 ali tentando ver se tem alguma ameaça na região, porque obviamente eles viram gola aí, provavelmente. Tá, então tem gente dentro desse vagãozão, hein? É, mas eles não saem. Mas para ele sair ele tem que apertar algum botão aqui, né? É, porque senão não ia fazer sentido esse maquinário aqui, né? Bom, a gente vai ter que bater nesse bagulho aí, né? Não tem muito o que fazer, não. Complicado. O que é essas armas que tem em cima? É? O que são essas armas que tem em cima aí? Então, parece aquelas armas que os anúncios do Carlos usaram de longa distância, contra vocês. Tá, elas são muito resistentes, aparenta ser muito resistentes. Sim, é uma arma de boa qualidade. Ô... Tem alguma entrada pro vagão principal? Peraí que vocês falam ao mesmo tempo. Pode falar, Matheus. Tem alguma entrada pro vagão principal? A única entrada pro vagão principal parece ser na parte traseira dele que liga com os vagões anteriores. Nesse bagulho que eu vi ali, Zang, ele tem algum mecanismo, alavanca, algo que ativasse isso? Parece ter alguns dispositivos sim. Tá. Bom, enquanto os caras esperam aí, seja lá o que tá acontecendo, né? Vocês veem que um dos vagões traseiros, ele abre ali um compartimento, né? Uma portinha pequena ali, parece que tinha aquelas entradas de cachorro, sabe? Um pouquinho maior. E dela, pula... Esse carinha aqui. Ele vem rolando... E vem pra fora. Ih, rapaz. Tá. Caramba, vou ter que atacar o bagulho. Assim. Que isso? Tô me sendo um Robocop, hein? Usar a noite do caos em alta tecnologia. Que isso, Zang? Ele vem rolando... É, ele passou por mim? Sim, ele tá passando aqui no sobre a escada. Não, quando ele vai passar por mim, eu engajo com ele. Combate. Arrebento ele. O que que você vai fazer pra bater nele? Dá pra dar um golpe com ele? Eu tenho uma arma, eu tenho um alvo e... Cartoura que bate no alvo. Ele tá passando correndo também, né? Ele tem... Qual que é o tamanho dele? Cara, ele tem um... Um metro e meio... Ele parece ser muito forte. É, ele parece ser resistente. Forte é difícil de dizer. Resistente, sim. Mano, eu faço um Leroy Jack e agarro ele. Você quer lidar e imobilizar o robô? Sim. Cartoura, se você conseguir jogar ele pra gente aqui, ó... Agarra ele e gira ele pra cá que aí a gente bate nele. Já mandaram um Pex. Tô tentando agarrar o bicho. O bicho vai apertar os botão lá, mano. Primeiro faz um touch reflexo pra você conseguir pegar ele nessa corrida. Zang, hoje eu tô muito reflexivo. Eu quero que você rejogue, peraí. O bicho passa por você e além de você não conseguir agarrar ele, como ele tá no formato do Sonic, você toma esse ataque aqui. Eu levei um ataque da oportunidade ainda? Ele tá no ataque do Sonic, ele tá rolando e você tentou pular nele e ele te acertou. Caralho, véio! Pô, eu falo pra... Segura esse bicho, ele vai apertar os botão. Nossa, eu tomei um daninho. E na hora que você pula pra fora também, Cartoro, que tem que agarrar o bicho... Metralhadora! Você só escuta o barulho do mecanismo. Quando você olha a sua volta, tem aproximadamente umas 6 armas apontadas pra você. E as 6 que estavam de prontidão esperando alguma coisa aparecer, você caiu na armadilha e vai tomar... Peraí... Eu tenho que jogar reflexo antes? Não, não precisa. Ué... Como o dano mesmo? Só isso? Calma, cara. Eu vou fazer o ataque. Vamos ver se vai acertar. Ah, vai, né? Serão 6 tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que errou todos. A gente tá com... Tomei outro presa. Qual que é o D8? Ele tem... Quanto de dano de fogo que tem aí, Zang? Dessa arma aqui nenhuma, só perfurante. Só perfurante? É. Uma dúvida, a gente tá com um bônus do... Do Merrenkin. Qual? Ah, você tá com o bônus do... Eu esqueci. Da caveira. O Peter, né? Não, é que o Merrenkin tem um bônus... Mais 3, você é veterano. Pô, então eu não levei esse daí, não. Uhum. Salva. Boa. Eu... Eu reparo que... Nesse tempo que as armas estão atirando no Cartor aqui, eu posso usar uma oportunidade pra ir até lá e tentar atacar os torrentes? Ah, agora é iniciativa, né, pessoal? Agora já foi a surpresa, né, gente? E aí? Ah, mas tem Game Evil ainda, não sei. Vai vir o Cartor. Tá jogando... É iniciativa mesmo? É iniciativa, é isso aí. A gente nunca vai sair dessa caverna. Mas vocês estão vendo também o bagulhinho fazendo os bagulho, pai, ninguém faz nada, aí é foda. É, eu vou fazer, só... Então, eu fiquei entre ir pra cima dele ou ajudar você. A sua hesitação custou... Mesmo se eu for até ele, eu vou ser fuzilado. Esse bicho não tá aqui, né, Zang? Calma aí que eu tô anotando certinho. Um, dois, três, sete, oito e quatro. Anotei, anotei... Acho que tá faltando a do Kir aí, só. Ah, peraí, né? O botão do meu ouvinte tem nem que vai cair. Um segundo, abri na ficha... Uma dúvida, são mais ou menos que horas? Não sabemos. Cara, vocês no... Naquele momento que vocês estavam naquela torre, bem no comecinho, tava anoitecendo. Além que vocês acho que descansaram lá na torre, não foi? Foi. Então, agora seria uma espécie assim, de tarde. Inclusive, por estar no novo dia, precisam fazer um negócio pra mim, que eu lembrei agora. Eu vou no banheiro rápido já. A gente fez, depois a gente descansar já. Ah, é? Tá beleza. E a parte 24 horas é surdo. É só o Rator, eu vou fazer pra mim o negócio depois. O... Sete. Então, por estar de dia. Tá, deixa eu... Botar a minha, nove. Beleza, eu sou o último. O primeiro é o Hector. Ô, Zang. Oi. É... Me tira uma dúvida, por favor. Não sei se nem pode ser tirar essa dúvida. Mas as armas, elas funcionam por mais detecção. Tem como eu olhando por elas? Elas funcionam por detecção mágica ou seria um sensor? Cara, é meio difícil dizer, batendo só o olho, assim, de longe. Mas, assim, com certeza deve ser uma parada mágica pra ele saber onde que tá os alvos. Ah, teria como eu fazer um misticismo pra ter uma certeza? O que que eu quero fazer? O que que eu quero fazer? Eu queria castar o invisibilidade e... Ou ir aqui pro painel e tentar travar o carrinho. Ou... Ir ali pro... Subir, escalar a coisa e tentar desarmar elas. Invisível. Até elas não me perceberem, claro. Porque quando eu for fazer a ação eu vou ficar visível. Bom, escolhe... Mas tipo, eu queria fazer um teste de misticismo. Eu só queria fazer um teste de misticismo antes pra saber se é uma detecção mágica ou o que que é. Pode fazer. Misticismo... Tá aqui. Bom, realmente como você suspeitava, além do mecanismo ali, ele ter a parte automata dele, né? Então não precisa de alguém controlando a arma em si. Ela tem uma espécie de magia de detectar ameaças em volta da arma que detecta qualquer coisa hostil que possa estar próximo pra atirar. Tá, eu olho pro que eu criei. As armas tem algum tipo de imagem embutida, com detecção mágica. O que elas, sei lá, na área, detectarem elas vão mirar e atirar. Você consegue explodir elas lá em cima? Podem tentar desativá-las, mas... Não tem nenhuma se ativar certo, porque é tudo mecânico e meio mágico. Pode até não funcionar. Enquanto vocês estavam ali em cima, vocês viram se tinha algum mecanismo pra... Travar a... O negócio ali? Travar? É, tipo, que impeça ele sair dali, de qualquer jeito. Ou ele só sai se apertar qualquer botão aqui? Eu acho que tem que apertar algum botão, mas a gente não sabe disso. A gente não sabe como funcionam os mecanismos lá dentro. Ah, hum... Tu tá perto de mim, né? Relativamente, eu acho. Relativamente. Zang, eu consigo andar e dar um tapinha no querer pra transformar em invisível? Eu já gastei ainda. Consego. Eu dou um passo pra cá, não sei se é que alcança. Eu soubeu ruim de entender esses mapas assim. Ah, eu também tô estranhando mapas de Xagano por falta de prática. A Kadexagon é igual ao quadrado, gente. E eu gasto invisibilidade no querer. Nem sei se eu posso. Eu posso, Kadex? Acho que eu posso. Tem que gastar mais PM pra virar execução de Alcrant Stock. Ah, no caso o 4PM, beleza. Eu acho que o 4PM foi. Beleza, o querer está invisível. Então agora é o Rattori. Zang, os trilhos aqui, eu tenho visão de baixo aqui? Sim. Eu consigo... As torretas estão em cima? Em cima do vagão. Ou na lateral? Tá. Eu tenho como passar entre os vãos do trilho? Ou é muito estreito? Não, porque ele tem uma base embaixo, né? Porque ele é o que fica alto. Ah, tá. Mesmo eu escalando, eu não consigo passar entre as madeiras. É, não tem como passar entre os trilhos. Não, não tem como. É, eu queria passar... Ah... O Cartor aqui está aqui e as torretas estão mirando nele ainda, né? É, o Cartor é que ele pulou ali e quase caiu no chão, mas conseguiu virar rapidão enquanto as torretas estão atirando nele para ele não tomar os tiros. Ah, ele está de pé agora. Entendi. Caralho, mano. E o bicho está no formato Sonic aqui. Ah, ele tem animação, esqueci. Perdão. Ele tem animação do Sonic rodando? Estou caçando, mas acho que não tem, não. Ah, ia acertar o CD. Mas não dá para deixar ele aí, Lucas. Ah, tá. Entendi. Ah, mano, é difícil, velho. Porque se eu for aqui eles vão me atacar também. Ah, tá. Ah, tá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa ele correr, né? Porque não dá para deixar ele dando loop. Mas ele está rolando. Ah, eu vou... Eu vou adiar meu turno, não tenho o que fazer aqui. Para depois de quem? Vamos lá. Para depois do que irei. Tá, cartouro aqui. Esse bicho não está aqui, né, Zang? Não, eu acho que ele só foi jogado para cá. Zang, eu vou aproveitar... Eu vou andar até aqui para pegar a cobertura dos bichos, né? Também que não tem cobertura mais ainda. Oi? Não tem mais cobertura aí. É onde ficava a estátua. A estátua é o bicho. Eu quero dar um ataque pesado nesse bicho aqui. Vou jogar ele para lá. Manda aí. Com a minha super alabarda. Ok, isso consegue. Eu bato nele, dou esses de dano e empurro ele para cá. E quando ele sai da minha área, eu quero dar um ataque de oportunidade nele. Pode bater. Já bati. Já foi. Aqui eu não pego o cover, então. Não, porque não tem mais a estátua ainda. O bicho está deitado no chão, ele caiu meio que aqui para cima com o ataque do que irei. Tá. Então, eu ando para cá. Beleza, o bicho toma os dois tapas ali e atrapalha ali a bolinha dele. Deixa eu ver só um negocinho aqui. Não está certo, beleza. E ele para de rolar depois do ataque e fica só paradão. Peter, você. O quão alto é aqui? Essa parte aqui, uns 3 metros depois da escadareira. Essa parte aqui, uns 5. Onde está o trem? Eu vou... Eu vou... Meter um atletivo e sair correndo para... Subindo por aqui para entrar na portinha de trás do trem. Vai lá. Tá, você chega ali na parte de trás do trem onde está a porta, mas ela está fechada. Está... Trancada? Trancada. E aparentemente mágica. É isso, meu. Não vai dar para deixar você atrás, só se eu tirar esse carrinho aqui. É... Querei? Tá invisível aí depois da magia do Hector. Tem que andar até aqueles... Tentar visar esses trilhos com armas. Deixa eu ler o Spell Magic aqui para ver se funciona. É tipo um segmento de armas ou armas? Ou cada uma é uma arma única? O circuito mágico é tipo, as armas estão ligadas por uma magia só ou todas são magias diferentes? Parece que cada uma delas tem seu próprio senso de ameaça. É complicado. É complicado. Só pode ativar um objeto. O jeito é a gente se aproximar e entrar lá e acabar com o cara que está lá dentro. É o mais sensacional do que eu penso. Quantas distâncias eu estou da entrada do... onde está o Matheus? Ahn... Bom... 1,5... 3... 1... 1... 1... 2... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 19 até a diferença de altura ali né, que você imagina que deve descer uma plataforma para a galera entrar, mas essa plataforma não desceu, então tem o alcance para subir no trem, no caso o Pinter escalou né. Provavelmente deve ter algum mecanismo para desativar as armas lá dentro, é o que eu estou pensando, porque se eu tentar desativar uma arma uma por uma vai ser manga infinita que eu não tenho. Vou fazer um caminho até lá com o ímpeto, vou gastar 2 pontinhos para andar mais. Usar ação padrão, ação de movimento. Ok, você chega lá, vou andar onde seria a região de embarque, mas não tem como subir sem ser escalando. Dá um pulo pra gente subir. Manda aí um atletismo para pular no seu movimento. Atletismo, acrobacia serve também? Pode ser. Ok. Kirei pula agilmente usando o corpo do Colosso ali que está caído como impulso para ajudar ele a subir melhor. E se agarra ali na região que está a plataforma que o trem está né, e você chega ali na região do Trio que o Pinter está também. No final do meu turno vai mais de desfazer. Se não atacar, ok. Gastar ação padrão e gastar mudança, então não posso ter mais nada. Bom, o Rattori tinha de atuação para depois do Kirei, então é o Rattori. Tá, eu vou arriscar, eu vou bater nesse aqui. Eu vou chegar perto dele e vou usar minha habilidade mais forte. Vou arriscar, vou entrar na mira dos coisas aqui, mas... Vou arriscar. Aqui... Eu não sei, é demasiado nos combates anteriores. Eu sei que quando uma janela de tempo de recarga... das armas... Cara, quando tem um anão usando, já é rápido. Quando não precisa nem de uma pessoa usando a arma, você imagina que deve ser quase instantâneo. Kirei, o Zang, eu consigo identificar qual é a fraqueza desse mecanismo? Se ele tem alguma fraqueza elemental? Com certeza, elemental não parece nenhuma. É um robô querendo ou não, né? Tá, eu vou bater sem elemento nenhum por enquanto então, tá? Só vou bater mesmo, normal. Tá. Ok, você gira seu tornado ali, mas quando o tornado dissipa ali... Só com o vento mesmo, já que você jogou elemento... Você vê que o bicho meio que se fechou na bolinha dele ali... E não parece ser afetado em nada. Tá aí. Eu não tenho mais nenhuma ação, né? Já usei a de movimento e de ataque, né? Já. Agora sou eu. O bichinho vai ali habilmente usando sua bolinha, novamente, ele se fecha na bolinha e sai rolando. Um, dois, pode bater, Rattori. Um, dois, três, quatro, cinco, pode bater, Rattori. O cara elogiou os dados. Pode rejogar, amigo do tornado. Ih, carai. Ok. Bom, tá rejogado aí. No golpe que o Rattori dá, você vê que o bicho sai rolando e Pathy meio que desligado numa parede, perdendo o movimento dele. Boa. E... Depois disso... Vamos ver, vamos ver... Tá. Peter, você vê que duas das armas que estão aqui, elas viram pra baixo, virando em você. E elas atiram dois tiros em você, tipo, que ele tá invisível. Primeiro vinte e quatro e o segundo não saiu. Vinte. Não acerta, né? Nenhum dos dois não foi muito. Ok. Talvez pelo ângulo da arma ali tá muito próximo a ela, você vê que ela tem dificuldade de mirar em você, mas ela tenta te acertar de alguma forma. Rattori, as outras armas, elas vão em você. Um, dois, três, quatro. Acertou três. Lembrando que você tá com mais três do aliado aí do Dark American. Mais três? Mais três. Ah, então só acertou um, que é o de trinta e um ali só. Os outros não. De três. Você sente ali alguns tiros da sua volta, mas um especificamente acerta ali seu braço, enquanto você tava atacando o construto e ele acaba perdendo o equilíbrio ali. Beleza. Depois dessas armas aí atirarem, vocês veem que abre mais um compartimento daquele lá. Desse compartimento sai... peraí... Caralho, cadê o baú? Desse compartimento não sai uma bolinha, sai um desse daqui, não tão grande assim, calma aí. Oh, noco. Sai dois desses. Caralho. . É isso. Vai lá, Hector. Eu olho pros robôzinhos e penso bem que a gente poderia ter umas coisas legais desse tipo no barco, né? Sim Pior que eu tô sozinho Zang, eu vou Segurar o dono depois do que ele aí, pode ser? Tá Rattori Bom, eu vou andar na direção deles E vou usar de novo o meu ataque Pegar os dois Beleza, você corta os dois ali no seu giro Você vê que vários pedaços deles já saem voando ali Quase derrubando os dois aí Instantaneamente depois que eles saíram Mas eles ainda estão aí Dispostos a fazer o objetivo deles É... Kartorik Olha Eu acho que a gente tem que tentar Arrombar esse bagulho aqui, né Esse Tentar entrar no negócio Esses bichinhos aí, eles estão Correndo pra cá? Sim, eles estão tentando chegar aí Eu sei que o Kirey e o Peter estão ali Eu consigo ver os dois? O Peter, você vê eles calando Mas o Kirey, você não viu que ele tá invisível Putz, espera aí que eu tô fazendo cagado Tá, eu sei que o Peter tá lá Eu acho que ele vai entrar no negócio Então eu vou... Um, dois, três Eu consigo dar uma investida nesse bicho aqui, né? Sim Vou dar uma investida nele Tchau Toma Ok, esse bicho Quando você acerta ele ali Você vê que ele parece que faz tipo um desligado E na hora que ele desliga Você ativa uma paradinha dele Ele ativa uma auto-destruição Tem que fazer uma coisa e até isso Mais três reflexos aí, você e o Hattori E naturalmente, como esse Kirey tava morrendo também A dele também ativa Dois, três reflexos Então Já tá aí, já Beleza, foi 12 e 29 O Cartor é que toma os 12 de dano E o Hattori toma aí Seis Os dois são de fogo? Os dois, é Ah, eu rolei só um Pera aí São duas Pode fazer outro reflexo Que é dar outra explosão agora Saiu de uma Pode sair da outra agora Eu tirei um 12 e um 21 Ah, tá, você já fez dois Então falta o outro do Hattori Tá O outro 10 de dano Os dois aí tomam metade Toma só 5 E aí esses aqui Vou tomar 11 Vamos de cómics Cómics e Bebs, americanas E agora é o Peter Não tem mais nenhum construto em campo Ah, bom Eu Vou A porta é mágica A porta não é mágica Ela parece ter uma tranca mágica É Daqui Eu quero só encostar na Na parte de trás do vagão Encostar pra ficar Mesmo se eu consigo pegar um Encostar num ângulo que as coisas não conseguem Me peraí mais Ah Usando o próprio vagão como cobertura Pra elas não conseguem virar tanto O ângulo delas pra mim Tá E tentar identificar Como Passar essa magia na porta Quanto ele tá fazendo isso Eu quero borlar essa tranca Mexe seus Pode fazer Mexe seu Eu vou gritar aqui Hector Se você puder usar aquela cura Eu agradeço Se ele estiver me ouvindo Obviamente que ele tá escondido ainda Eu não sei onde ele tá Mas eu gritei só pra ver se ele escuta O que você queria fazer mesmo Peter Desculpa Identificar Sentir alguma Sentir alguma fraqueza Alguma forma De anular essa magia Passou Sem ser Nos meus conhecimentos Magia Cara Essa magia em si Ela É a magia Trancarcana Tá Ela Dificulta você De fazer um Lockpick De quebrar um mecanismo Que abre a porta Então ela torna muito mais difícil Essa abertura Mas você pode tentar De qualquer forma Abrir Só vai ser muito difícil Certo Ou então Tentando uma Uma Abrir com o corpo Dando uma umbrada Ok Vai lá Você dá uma umbrada Na porta Assim E você vê que Nem Nem reage Você dá uma umbrada E volta Imediatamente Eu A gente tá no braço De volta Não Tentando uma umbrada Na porta Conforme você chega Notou? É Tentar dar um Dispel Tranca mágica É uma tranca Visivelmente Mágica Ou é tipo Só tem um selo Na porta Visivelmente Mágica Ok Então Eu pensei Me esforçado Tissipar magia Com ação padrão Tá Você dissipa a magia Da porta ali E agora parece que Só tem a A estrutura da porta Em si Uma porta ali De trem De ferro Ok Eu queria sair Da Invisibide Porque ele Usou qualquer tipo De ação Aqui no seu negócio Bom Agora pode tentar Dá sem magia Eu acho que eu não consigo Tentar abrir Com o movimento Não é? Você pode analisar A tranca Agora que você Quebrou a magia É uma porta De aço comum Bem diferente De trem Comum Aquela É meio que de correr Mas Como é que é A trama Peraí Deixa eu olhar A foto De uma porta De trem Eu escrevi Bonitinho Ok Então tem ali A maçaneta Do vagão Que leva A parte principal Você vê que tem Aquela estrutura De vidro Para você ver O interior Mas está com aquela Cortina fechada Para tampar E parece assim Ser uma técnica Comum Agora que você Desligou A parte Mágica Dela Ela aparenta Precisa de Duas chaves Para ser aberta Ok Eu estou com Minha chave Chamada Ignorância Mas não Pode passar Porque não tem Mais o que eu posso Fazer com o movimento Agora então É o Eu As armas Vão tentar Vão tentar Dar dois tiros De novo De novo Peter Espera que você Deu uma umbrada Aí Na verdade Um tiro em você E um tiro no Quirei Os dois estão À vista Primeiro no Quirei Segundo no Peter Os dois erraram Os outros que estão Estão aí atrás Que explodiram os Autômatos Eu tenho dois tiros Para cada um De vocês Dois no Rattori Errou Errou Ok Pera Os dois O 30 ali Foi em mim Os dois primeiros São em você E os outros Dois São no Rattori É Tomei E Agora Volta Com o Hector O Hector Tinha perguntado Se podia ir E depois Os anões Ah é É porque Tinha passado O turno Aí Ah é verdade Às vezes Você ficou Para o final Da rodada Então Aí Pode ir Então Depois você joga No começo Do outro turno De novo Ah Eu vou Rodar um Atletismo Para tentar Chegar Aqui No pessoal Cadê Atletismo 20 Não sei se chega Deixa eu ver Fica sim 1 Chega 2 3 4 Não No caso Os meninos Beleza Não consigo Fazer nada Próximo No turno Aí saiu de novo É Tá Eu olho Pra eles Assim Vocês desejam Que eu cure Vocês Eu desejo Cura Desejo Eu desejo Eu desejo Cura Se eu morro Tá Eu vou Gastar 5 de mana Só que Como Tem um desejo Fica Por 1 1 a menos Quer dizer Com o salpato De 1 a menos E vai ser Não tem Mais 4 Vai dar 6 Dê 8 Mais 6 No Por enquanto Só no Rattori Pra não conseguir Curar os 2 É bem Ok 3 Deu E mais 3 Beleza Rattori Curar 30 Aí Curar 30 Muito obrigado E no momento Que você recebe Essa cura Rattori Você vê Você sente Você sabe Por todos os eventos Que aconteceram Agora A explosão Que você sentiu Mais uma vez Teve fogo Nos seus felimentos Mas você sente Aquela pontada Na sua pele Que você está Com a maldição pegajosa Querendo ou não Ainda E você está No segundo dia Dessa parada Que você pegou Já faz um dia Só que o segundo estágio Ainda não tinha colocado E o segundo estágio Você leva De brinde Pra casa De grátis 2d12 De dano Nossa Você sente Uma vontade Imensa De se coçar E cara Você começa A se coçar Assim A galera Que está em volta O Cartori E o Rattori Você vem ele coçando Abrindo aquelas Bolas amarelas De pose Tipo Ah Ah Não aguento mais Essa boa E quando ele vai Rasgando a pele dele Coçando Se machucando Você vê que o dedo dele Começa a grudar Na superfície Assim Como se tivesse O que sai Desses ferimentos É uma substância Que gruda O dedo dele Mas ele não para De se coçar De jeito nenhum Se tem um jato Daquele de fogo Não saiu Não fez esse negócio Sair Eu não sei O que vai sair Não dá uma fatorizada Agora É você Antônio Pode jogar Imagina Nossa Ele tá muito zoado Puta que pariu Tá nojento É uma boa É um bom comentário Sem barba Sem sobrancelha Do fogo Pelado Cheio de bolha No corpo Essa é a hora Que eu queria Que alguém Faça a imagem Na live Fazer essa imagem Rattori Pelado Sem barba Sem sobrancelha Doente Se coçando No meio Campo de batalha Isso me lembra Quando eu era criança Que eu fui pra praia De catapora Eu fiquei desse jeito Eu cheio de bolha Muito engraçado Tá Deixa eu ver então Bom Eu vou Eu tô fudido Se eu entrar aqui Pra debaixo do coisa Eu desperdi a visão Minha né Sim Tá Mas isso aí não Ah Tá Se eu usar A minha habilidade Com aquela Que eu saio Cortando todo mundo Pra ir no vagão Eu tenho que usar Um atletismo junto Ou já conta Essa minha habilidade Não Você vai ter que fazer Um teste de atletismo Pra chegar lá O que é? Pra subir né É Mas eu posso usar Não tem problema Ou não Mas você vai querer cortar o que? Não dá pra usar a habilidade Se você vai cortar nada Ah mano Eu vou Ah não vou arriscar não Eu já tô fudido Eu vou vir pra aqui Pra baixo aqui Sair do Do campo de visão deles Vou colocar aqui Por causa dos carrinhos Mas eu tô de baixo Beleza Carturac Carturac Ele vai tentar Subir aqui Nesse trem Eu vou jogar um atletismo Porque não dá pra só Sair correndo né E eu vou lá pra cima Pra tentar arrombar Essa porta Que eu tô vendo Que eles estão com dificuldade Ok Você consegue também Usando o impulso Do colosso Que tá deitado aí Pra pular lá E se agarrar Na hora que você Segura ali Os dois te puxam pra cima E vocês estão agora Bem apertados ali né Porque lembrando Que vocês estão Naquele vão Entre dois vagões né Então Normalmente não cabem Mais que duas pessoas Do lado de lá Irem do lado de cá Então tipo Fica dois de um lado Dois do outro Basicamente Então tá o carturac De um lado E vocês dois do outro Não cabe mais que isso E você tá no meio Tá aquele língua Dois vagões Aquele ferro Aí não são os menores né Um cavaleiro Cheio de armadura Um gato De dois, três metros E um tigre De dois metros Peter, você Tem uma janelinha Quão grande a janelinha Que tem ali Cara Menos da metade Da porta Assim Eu fui desconectado Do tabletop É Pra Também Eu acho que daí Do tabletop Eu também Mas eu salvei Tá de boa Eu vou Grande o suficiente Pra conseguir passar Alguém Dá pra passar Com pouco de sofrimento Acho que a Steam Caiu gente Steam? É Deixa eu ver E hoje nem é o dia De manutenção Aqui tá sem conexão Mas o meu trânsito Tá normal Voltou Pode entrar Então vou pegar Usando a minha Minha espada Com a guarda dela Dá uma Usando o pomo dela A parte Debaixo da guarda No vidro E pular Pra dentro Ok Você quer dar Tipo um Here's Johnny Do iluminado Na porta Não A parte A parte Debaixo Da espada Tem um No fim Da Da onde Segura Tem um Pombo Não Tô ligado Você quer quebrar o vidro Tum E Passa pra dentro Ok Quando você quebra o vidro Faz um teste de reflexo pra mim Pode entrar agora Talanx Talanx Mais dois Que eu recebo Tô recebendo Passa Isso Você vê Vindo da Da janela Peter Na hora que você quebra Vai Plens Os vidros caindo tudo Você rapidamente percebe Que seus reflexos subrenaturais De vampiros Uma corrente Praticamente controlada Por alguém Porque ela vem sozinha Assim como um Míssel E ela Atravessa você Enquanto você tira a cabeça E acerta Fincando Na porta do outro lado Quase acertando você Que tá aí Cartoon E a corrente Ela faz isso E cai Como se estivesse Desacordada Bom Tem alguma coisa Aqui dentro Querendo Tá que a gente Entra ali E foi Eu acho que Minhas ações Agora Eu queria Quer ir Pensando A janelinha Ela voando lá dentro Ou tem ninguém lá dentro Não Você olha lá dentro Tem gente sim Tem umas mesinhas Lá dentro Tem uma espécie De pilar Com umas Correntes dando volta Várias Várias Voltas Bastante corrente Mesmo Algumas correntes Penduradas No teto E perto desses Pilares Tem uma criatura Ali que Como posso Descrever Imagina As garras Do Wolverine Nas mãos Dessa criatura Só que feitas De corrente E fica Pendurando Só esperando Alguma ordem E você vê Que as correntes Em volta Dessa criatura Ela consegue Controlar Também Com uma espécie De poder Eu vou ter que parir Me lembro daquele Borre do Sekiro Eu achei que era Aquele bicho Igual do Resident Evil 4 Casgarrona Deixa eu Puxar um bicho Eu pensei Numa coisa Muito pior No arco Do trem Eu tô pensando Aquele bicho De gado Bate loucamente Você tá vendo Basicamente É um bicho Desse aqui Lá dentro Não um só Mas nessa parte Do começo Tem um desses Eu cheguei mais perto Parece o bichão Do Resident Evil É um interior Muito grande Não tem? Sim Tem mapa Desse negócio Tem Vixe Galera A gente tem que Abre essa porta Primeiro E pôr a Zangola A gente No outro mapa É Não dá pra fazer Dois Belométricos Exato Todo mundo Vem pra cá Tem um interior Muito grande Aqui Eu vou tentar Explodir a porta Dar uma Catanada Com mágica Quebrar pra mim Só ficar adiante Eu achando Que tinha resolvente Um anão pequeno Tem um interior Pra explorar Tadinho É Não é longe Que a gente ia chegar A esse negócio Do escobolho Nunca Mas se vocês quiserem Entrar Eu posso interpretar Que os dois Estão do lado de fora Não tem problema Depois Vocês pensam Num jeito De chegar juntos Afinal é um trem Muito grande Jesus Tipo Os outros Os outros vagões Tem ligação Um do outro Ou não Todos estão ligados Mas tipo Com porta Ou ele tem espaçamento Igual um trem normal Cada um tem sua porta Atrás Porta na frente Ah tá Entendi Então tem acesso Mas É tá E Dependendo Se o trem for de carga Tem alguns modelos Que a Embora não tenha a porta Em volta Do vagão Tem tipo Uma Passarelazinha Pra Presionar É Essa era Minha dúvida Pra vestir É Vem De dano De gelo Nesses Cade Ok Você bate na porta Não é o suficiente Pra explodir ela Mas Dá uma Amassadinha No material Beleza Agora Sou eu Vamos lá Heavy Machine Gun Heavy Machine Gun Cadê Ahn Bom Vai um tiro Do Kirei Que tá Batendo na porta Esse pegou Esse foi Esse foi gostoso Uia Kirei Vem um tiro Do seu ombro TUM Esse perfura gostoso Mas eu Caio Tude que usar magia Tô louco Amigo A gente não tem tempo Pra descansar não Você tá achando Que tá bem Carro que a gente Tá sempre forte Aqui Puxa O E230 Vai ficar Dando pra caralho Pensa assim E o outro Vai no Peter Na minha visão O Peter tá quase Com o Samo Não pega Tá bom E as outras Vamos lá atrás Dois vai no Hattori Dois vai no Hector Ah não Mas tô escondido Ah é Você desceu lá Ficou pra debaixo Do É Mas Então o suporte Infelizmente Ficou pra tomar Hector Você vê todas as armas Engatilhadas Na sua direção Conforme o seu amigo Corre Depois de você Ajudá-lo No combate E agora Só Só os deuses E Humberto Para te proteger Dos quatro tiros Primeiro tiro Ele solta Da primeira arma Acerta Primeiro tiro Acerta da primeira arma Perfura ali Seu abdômen É Você tá com mais Tquete de CA Do Merckin Não esquece Ainda assim Acerta Tá O segundo tiro Ele acerta Talvez Vamos ver Ele também acerta Acerta Sua coxa A bala nem Passa pro outro lado Ela perfura você ali E a bala fica alojada Lá dentro Causa uma dor Intensa em você O terceiro tiro Ai Agora matou O terceiro tiro Acerta ali Praticamente O seu olho Assim Na sua cabeça Hector Nossa E o último tiro Eu acho que também acerta Pelo circuito 23 Então o terceiro tiro Vamos supor Que foi um headshot Raturi Depois que você passa Correndo em direção Ali ao trilho Pra se proteger Das armas de fogo Você vê o seu companheiro Atrás de você Conforme você olha Pra trás correndo Tomando um Dois Três tiros E no quarto A cabeça dele Explode Em pedaços do chão E ele cai duro Pra trás Com o silêncio Que segue Conforme vocês Já estavam tão acostumados Com a visão do Humberto A volta dele Vocês veem o Humberto Dando um último tchauzinho Pra vocês Que se enxergam lá atrás Conforme o Humberto Se desvai Em pedaços Ao vento Nossa Meu Deus Nossa Eu não achava Que ele tinha Pouca CA Assim Mano Eu acho ele Com um olhar de Culpado Hector É Na hora nem Tem Não tem nem Como salvar Ele morreu 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 Não tem nem O que fazer Tá nem com menos Tá morto 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 Menos 10 Tá Agora o Hector Agora é o Hector Agora é o Hector Nossa senhora Que leio Essas armas não tem Não tem o que fazer Tem que ancrar nesse bagulho Por que a gente não conseguiu ancrar ainda Na raiva Na raiva Vou usar atletismo E subir lá Pra bater em todas Você vai escalar e bater em todas as armas Não Não vou conseguir escalar Vou ter que usar atletismo Sim Ou acrobacia Acrobacia Mas gasta do mesmo jeito Turma Ou não Eu consigo bater com acrobacia Você pode usar atletismo Ou acrobacia Pra andar Com o movimento E tentar subir lá em cima E depois bater Ah eu posso? Ah então beleza Então eu vou usar acrobacia Não vou usar atletismo Ok Um pouco de dificuldade pela altura Mas consegue escalar Ué Você vai escalar aqui? Eu ia vou até lá Eu quero ir direto Para as armas Por isso que eu Perguntei Mas tem arma Andando decorrendo de todo o trem Não é só lá na frente Por isso que tem arma Que tá acertando só lá na frente E tem arma que tá acertando aqui atrás Não então Mas eu quero ficar entre elas Tá ligado? Eu quero subir num vagão mesmo Quero ficar entre todas Então tem as armas Mas aqui o vagão é grandão Tem arma no meio Tem arma lá atrás Ah tá É verdade Eu achei que era só no primeiro Não Senão ela nem tá lembrando aqui em vocês Ela tá lembrando em todos aqui Ah entendi Entendi É eu que Eu entendi errado É não Eu achei que era tudo Nesse vagão Por isso que eu Fiquei meio Caralho Ah então eu vou subir na Ah mano Então eu nem preciso usar atletismo Mas eu já usei Tá Então eu vou tentar bater Elas são próximas Uma da outra Ou não? Tem uma distância Cara Elas sempre estão No começo do vagão Então tipo Tem o vagão Ela já está no começo dele No topo no caso Tá eu vou Eu vou subir Nesse vagão Aqui Se eu rodopiar Eu consigo pegar duas Ou não? Não porque Como elas são sempre no começo Imagina tem uma aqui E outra aqui Então se acertar uma Ou se acertar outra Tá Vou acertar a que está Nesse lado aqui Vai só pra Sei lá Perder a noção E Vou bater Toma O cara pistolou Mano O puto Cara Eu sou o culpado Ok Você gira ali Corta O cano Da primeira arma fora Você acha que se ela Tentar atirar de novo Ela provavelmente vai explodir ali Com a própria força Da bala Isso Isso aí Gosto assim Quando o cara morre Outro se sente culpado É isso que eu gosto Cartor aqui Não Mas aqui foi 100% culpado Zang Essa porta Ela não está aberta ainda O querido Deu um tapa Nela aí Esse bicho Tá em cima Não Ele tá lá dentro Tá Ele deu um tapa Fez o buraco Veio a corrente O Peter Quebrou o vidro O querido Tá tentando derrubar a porta Tá Eu quero usar Ataque pesado Nessa porta Pra tentar derrubar ela Pra tentar derrubar ela Usar interpretativamente Pegar a alabarda E dar um ataque pesado Nela Você bate na porta Mas ela resiste A sua pancada E permanece igual Caramba Caramba velho Peter Ah eu faço isso Toma uma poção Ok Eu Olha eu vendo O cara que caiu Fico muito irritado E vou pular pela janela Pra dentro Ok Acrobacia Porque não entra Porque não entra Porque não entra É Pode ser Porque é suficiente Você consegue entrar lá Sem problemas E aí você tá lá Agora olhando A sala que será mostrada Em breve Agora É Eu queria ir Alguém consegue Pelo menos Trazer o corpo Bom A gente tá lá Indo pra morte Amiga Não tem mais Exército A gente tem que entrar E ir dentro E matar O que tá lá dentro Desativar Essa merda Querei bate Mais uma vez Na porta Dessa vez Ela cede E ela explode Pra dentro Da sala Agora vocês conseguem Entrar Ela vai de pai Morrer no mapa novo Exatamente Você só bateu Você vai querer Entrar já? Sim Querei também Entrou lá Agora Soijo Cartor aqui E Rattori Rattori Tá no topo Dos vagões Desabritou Uma arma Da 6 E Lá na frente Cartor aqui Sozinho Com as duas armas Que estão ativas Então com o Rattori Eu tenho 3 Armas ativas Que não tem Dificuldade de olhar Onde você tá Rattori Porque ela tá No topo Dos vagões E o Cartor aqui Com duas Aqui Vamos lá Primeiro Os 3 Filhos Do Rattori Dois Três Agora Os Dois Do Cartor Ui Assertei Um gostoso Nossa É muito dano Velho Bom O Rattori Errou todos Cartor Cartor aqui Você Não toma o primeiro tiro Ele passa de raspar em você Mas no segundo Ele acerta ali Numa região do seu braço Que você sente ele dormente Momentaneamente Quase acertando Um ponto vital Do seu corpo E Deixa eu ver A situação Das crianças Tá boa não Te garanto que a gente morre Quando eu trair dentro Eu matei a equipe Nosso suporte Ok E agora Pula direto pro Rattori Porque O resto já tá Morto Ou lá tá lá dentro Bom Eu vou usar minha habilidade Pra sair cortando Todas as As Torretas Até o Até o Cartoro Aqui Ok Eu Eu imagino que eu não entrei muito Na porta Eu No meu torno Eu consigo Jogar Uma coelha No Cartoro Aqui Pode ser Pode ser Tá A Torre vai passar correndo Por todas as As armas Você passa cortando uma Cortando duas Cortando Você consegue andar até quanto Mesmo aí? Dobro o seu movimento? Eu dobro o meu movimento Então eu consigo andar Dezoito Dezoito quadrados Tá Daí onde você tá É suficiente Pra chegar aí Não tem problema Você corta então Até chegar ali Onde tá o Cartoro Que pula ali Do lado De onde ele tá Ficando ali Entre os vagões Junto com ele Boa Mas não destruí Vou Você danificou Elas o suficiente Pra elas terem dificuldade Na hora de acertar Agora Ah tá Beleza Vou gastar 4PM Calma que é o Cartoro Ele agora Cartoro que vai entrar Eu Eu adio pra depois Do Peter Já que ele tá Tentando fazer uma coisa O que que tem Só tem esse bichão Ali dentro? Por enquanto sim Como assim Por enquanto sim Porque vocês não estão No outro mapa Pô Eu vou falar O que que tem no outro mapa É que a gente só Entrou na portinha ainda Se tem outro mapa Vai ser grande Zang Eu consigo ver o bicho Lá dentro? Sim E ele tá quantos metros de mim? Pô Aí você me quer Alguns Ah Alguns eu também Então eu acerto ele daqui Ele tá alguns metros de mim Não Ele também não é pra tanto Ele tá Sei lá Uns 7 ou 8 metros De onde você tá Então eu ando Normal Pra perto dele Pronto E eu Quero dar um ataque Pesado nele Calma Só vai entrar Segura a emoção Ué Segura a emoção Que a morte O bicho não tá atacando vocês E vocês não atacam o bicho Oi? O bicho não tá atacando vocês E vocês não atacam o bicho Ué Espere Aqui quem tá Então eu ando Então Que ireita lá dentro Já Posso tomar uma posição? Peter falou que ia curar o cartório Pode tomar Se quiser Vou Eu tome Eu tome 4 8 Mais 4 Acho que Saiu errado Esse macro aí Perno que tem R Cara Talapso morreu Velho Que desgraça Mesmo 23 de vida Tá bom Mantenho Abstenho da minha opinião Sobre o plano Parabra que eu sou o mestre Eu só tenho os planos idiotas E o grupo de RPG E o grupo de RPG E o jogo passivo Até hoje Tem o plano desse Não importa De verdade Gente Assim Para pra assistir a live Não que tenha spoiler Mas para pra assistir a live Reflita sobre todo o planejamento De vocês E vê onde rola Todos os erros Perigo Eu já tava dizendo Desde que eu esperava Esses minecarts Aqui Poxa Mas elas tem Os erros Do início Da campanha Tá agora E tá fudido Vocês viram esse trem Assim que vocês entram No lugar Mas eu não sabia Que tinha armas Em cima Eu não tenho mais cérebro Não Tormenta consumiu tudo Com essa vida Do quirei Aqui Tá vai lá Peter Primeira coisa Chegou Falei Tem armas Tem armas Só gasto 4pm Por O 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 Último turno Meu Dos Bichos Agora Acredito Tudo Tudo Nada Ratoria Tenho Dois Tiros Pra Você Lembrando Que Tá com Redução De Primeiro Tiro Ui Vamos Que o ajudado Tá brabo Nossa E a redução De Acerto É o Que E a redução De Acerto Não Conta Que redução De Acerto Pô A penalidade Você Desativou Os Não acertou aqui na frente Ah tá É Um é crítico Então esquece Só acertou o crítico De qualquer forma Tá ótimo Eu aceito só o crítico Eu aceito só o crítico Agora é você Ratoria Ah Eu vou entrar no vagão Ae Muito bom Time Isso aí Agora vamos morrer com o estilo Pros demônios lá dentro Agora A hora Que vocês Entraram Por favor Coloquem as vendas Não Zang Para O cachorro Já tá morto Você tá chutando o cachorro Ainda Zang É Bom Eu só Aperta o AB Peraí Peraí Eu só crio o ambiente Quem interage com eles São vocês Nossa Nossa É Eu não preciso É Mas isso Foi eu sem noção Mesmo Eu não sabia que o suporte Tinha tão pouco ser assim Eu não imaginei Que ele ia ter Espera espera tem que fazer uns ajustes Espera espere Tem que fazer uns ajustes Hummm Cadê os bonequinhos Vamos 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 Deixa eu só ver aqui O bagulho também Segura aí É Ok Eu acho que eu vou fazer o seguinte Mano Tá lá Tá se colocando na ficha dele Morto Morto Mais um Foi eu culpado também Ok Não Eu sei o que eu vou fazer Agora são onze e meia da noite Tá Nós estamos com menos um jogador Nessa brincadeira de hoje E eu acho que Dado o que vocês viram lá dentro Que é Claramente é um demônio Pela decisão que eu fiz Sim A pessoa que deveria estar aqui Não está Então Para o bem do grupo E não dá tpk Com o cara faltando Porque se for pra dar pra tpk Eu quero com todo mundo presente Se não tem graça Então Eu vou para a sessão por aqui Zang Vai dar de uma de misericordioso aí Que eu falei Eu falei Mil mil Enfim Antes de eu xingar meus jogadores Deixa eu só dar tchau pra galera Gente Até a próxima sessão Valeu falou Tchau tchau Eu falei desde o começo Tem arma Armas Tem armas Então Eu tinha pensado Reparou que o plano Todos os planos Até onde eu posicionei Fiquei em covo Meu Deus Gente Tchau 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 Tchau